É, não tá... nada. Agora entrou? E aí, pessoal? Ah, agora sim. Agora sim, estamos ao vivo, começando mais uma vez aqui no canal sobre o mundo intelectual. Eu sou o Junior Masters e você é muito bem-vindo no episódio de hoje, episódio 5 do Master Talks. Hoje nós vamos ter um bate-papo a respeito do conhecimento, nós vamos trazer aqui diversas opiniões, beleza? No episódio 5, nós temos aqui duas convidadas especiais aqui. Do meu lado direito, ela, pela primeira vez aqui, vai, enfim, compor a mesa de um podcast. Bia, bem conhecida como Bia Pio, não é verdade? Bia Pio, pode ser Bia, mais curto, mais curto, mais íntimo também. Dá seu salve aí pro pessoal. Boa noite pra todos vocês, espero que vocês estejam bem. Vamos? Ah, Pietra! Isso, e aqui é... Prazer estar aqui mais uma vez, Junior, um Bia prazer te conhecer. E boa noite pra todos, né? Desculpa aí pela demora, né? A gente acabou atrasando um pouquinho por causa da chuva, mas... É, deu uma atrasada. O pessoal já sabe mais ou menos como funciona, né? Acontece. Mas é isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Você que tá aqui acompanhando o Master Talks, o episódio de hoje. Bom, a gente vai trocar aqui uma ideia com vocês sobre diversos assuntos. Antes disso, eu tenho só alguns recados pra você. Primeiramente, nós vamos falar da Manual, que tá patrocinando esse episódio de hoje. Esse episódio é um patrocínio da Manual. Manual, pra quem não conhece, tá? É uma empresa especializada em saúde masculina. E agora nós vamos falar simplesmente do quê? Do melhor tratamento capilar do Brasil. Sabemos que é da importância de cuidar da aparência, autoestima e saúde masculina. Calvície é algo muito simples e tem tratamento descomplicado através da Manual. Uma empresa internacional especializada e 100% focada em tratamento voltado para homens, beleza? Respondendo algumas perguntas no questionário, que aqui você tem, né? Você recebe um questionário pela Manual. Você tem já um tratamento prescrito, especializado e individual pra você, né? Que é dada pela equipe médica. E agora, como nós estamos em Black Friday, isso é uma questão importante, você tem uma ótima oportunidade para adquirir o tratamento com 40% de desconto no primeiro pedido. E também ganhar uma linda necessaire, beleza? De brinde nessa promoção. Os produtos chegam na sua casa com frete grátis e a entrega é super discreta. Ou seja, nem ninguém vai saber, nem seu vizinho, nem de repente alguém que mora lá no seu prédio vai saber que você está precisando fazer algum tratamento. E aí a pessoa pode, de repente, receber pra você e não vai ficar sabendo se um dia você precisar deixar pra alguém, algum terceiro, receber a sua encomenda. E aqui fala também sobre a questão dos produtos, né? Que, enfim, quais são os produtos? Tem um shampoo, shampoo Power. Olha só que legal, ó. É esse aqui, beleza? Esse shampoo é específico, beleza? Pra couro cabeludo masculino. E aí você tem também aqui, no caso, minoxidil 5%, né? Aqui, ó. 5%, hein? Original esse aqui, rapaziada. Qual que é o outro produto? Vamos lá. Esse daqui também, minoxidil 5%. Olha só que legal. Por último, aqui nós também temos a... Ah, esse aqui é o minoxidil também, né? Que é a questão do spray. Você pode apertar o spray. E aqui você tem uso oral, né? Que é a biotina. Isso aqui é pra você tomar também, ó. Biotina. Todos esses produtos aqui, no combo deles, você tem aí o seu tratamento prescrito, né? E aprovado pra você. Enfim, você recebe na sua casa, né? Você tem um tratamento que é feito. E aí, o resultado você vê a partir do quarto mês, beleza? Você fazendo um tratamento bonitinho. No quarto mês, você já vê os resultados, como nessa foto que você tá vendo aí, ó. Dia 1, né? E 4 meses depois. Você vê, por exemplo, lá que aquela questão lá do fundo da piscina, como o pessoal fala, né? Da cabeça, já está sendo coberta aí pelos fios de cabelo. Enfim, como funciona a questão? Você tem um link na descrição. Você pode acessar agora, né? E garantir o seu tratamento capilar com a manual através do cupom SUBMUNDO40, beleza? Válido apenas para Black Friday. Lembrando, hein? O link tá na descrição e o cupom pra 40% de desconto é SUBMUNDO40. E esse cupom... Ó, aqui tem outra foto também. Nossa, isso aqui tá feio, hein? Meu Deus do céu. Tá parecendo aquele cara do... Do... Parece o Adrílis. Parece aquele cara lá do... O cabelo dele tá assim. O cabelo dele tá assim. O cabelo dele tá assim, enfim, lá. Eu esqueço o nome dele. É... Eu sei quem tá falando. Parece o Sacani. A cabeça do Sacani tinha essa questão. Ele viu? Ó, deu... Resolveu sim, gente. Então pode ter certeza que quem precisar pode contar com a manual nessa questão, né? E aí, aproveite a sua oportunidade, né? Clica, invista em você no link abaixo, SUBMUNDO40. 40% de desconto aí já no seu primeiro pedido. Beleza? Muito obrigada, manual, pela... Enfim, pela força aqui ao nosso projeto, patrocinando o episódio de hoje. Deixa eu deixar aqui no canto pra melhor ficar evidente, né? Deixa eu botar aqui. E aí, gente? Tudo bem? Boa noite. Quer expor os produtos? Deixa eu deixar um pouco aqui. Beleza. Fazer bonitinho. Fazer bonitinho, colocar pra cima. Nada como uma mulher pra organizar a mesa, né? Pronto. Pronto. Aí. Eu sei reconhecer que pra algumas coisas as mulheres são melhores que a gente, sabia? Poxa. Seria tão bom se elas... Já vamos começar assim. Se elas reconhecessem que também tem coisas que os homens são melhores? Nossa, mas eu reconheço demais. Demais, demais. Seria muito bom, né? É. Bom, gente. Olha só. Pra gente começar aqui, vamos falar a respeito do tema da live de hoje. Tanto aqui pra vocês já conhecerem um pouco das opiniões da Bia e também da Pietra, né? A nova geração de mulheres. Qual que seria essa nova geração de mulheres? Nós estamos vendo, tá? Isso são fatos, que é uma geração fútil, superficial, sexualizada. É uma geração viciada em redes sociais e uma das gerações mais depressiva e infeliz de todos os tempos. Não sei o que eu tô dizendo. Tem dados estatísticos que mostram que, na verdade, desde a década de 70, a felicidade feminina só decai em todo mundo. Quanto mais sexo elas experimentam, quanto mais liberdade, seja na questão de ter filhos ou não, de casar ou não, enfim, quanto mais oportunidades elas possuem, de repente, de carreira, mesmo assim, elas acabam se tornando cada vez mais infelizes. Tem um gráfico da Time Magazine, desculpa interromper, que eu lembrei desse gráfico. Uma matéria da revista Time, na década de 70 ou 80, ela mostra o avanço, entre aspas, né? Ela mostra que conforme a mulher foi ficando mais independente no decorrer dos anos, mais o índice de depressão foi aumentando. É exatamente isso que você tá falando. Então, isso não é de agora, né? Desde aquela época, eles já vinham estudando isso aí, isso é um fato, né? Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo. A questão é, vai, tem pelo menos 50, 60 anos que a mulher começa a mudar um pouco o seu comportamento, a sua psicologia, suas escolhas, e isso tem cada vez mais impacto na sua felicidade pra ruim, né? Tem cada vez mais piorado essa questão. E, bom, primeiramente, o que que você acha? Por que que isso acontece? É por causa da ideia de frustração? Ela tinha uma expectativa e acontece outra? Ou é porque ela tá realmente escolhendo escolhas que vão dar errado? É, eu não tenho dúvida de que o que elas priorizam hoje, né? De que os valores estão completamente deturpados da sociedade, tanto pra mulheres quanto pra homens. Mas a gente teve o fator da revolução sexual, né? Que acho que a gente vai destrinchar um pouco mais adiante. Mas eu não tenho dúvida de que as mulheres hoje estão procurando felicidade no lugar errado. As pessoas estão confundindo prazeres momentâneos, alegria, êxtase, frenese com felicidade. E paz nem se fala, então a paz passa longe, né? Então elas estão preocupadas muito em se autoafirmar, né? Porque com essa desconstrução da família e da necessidade, da complementariedade de um casal, a mulher começa a buscar felicidade em bebedeira, em droga, em sexo passageiro, em todo tipo de sexo, né? Inclusive homossexual. Às vezes ela nem é uma mulher gay, né? Mas a sociedade já por si só tá incutindo essa história, né? De que você não nasce mulher, você torna-se mulher. Isso é uma frase da Simone de Beauvoir, mas ela tá cada dia mais forte na nossa sociedade. Então esses conceitos, essa relativização biológica, inclusive, né? E a gente pode entrar na questão espiritual, né? Eu, enquanto cristã, acredito que... Acredito não, tenho certeza que mulheres são... Tem características completamente diferentes de homens, né? Aptidões, questões biológicas. Isso a gente não pode negar, né? Quando você nega a tua biologia, quando você nega a tua natureza e começa a buscar subterfúgios, né? Pra suprir esses buracos que você não preenche, de acordo com a tua natureza, não tem como você não achar que você vai ser infeliz, né? Então você... É aquele conceito de liberdade que você se livra da história do casamento patriarcal opressor, né? Que é uma narrativa feminista, pra se prender, né? Pra ficar presa dentro de uma jaula ideológica, né? Imposta pela mídia, né? Pela nossa cultura atual. Excelente, excelente. O que você acha, Bia? Bacana. Bom, eu acredito que, na realidade, toda a ideia, assim, a nova construção do que foi formado na mente feminina faz com que esse declínio, né? Da felicidade dela seja cada vez mais presente, cada vez mais, assim, aprofundado. E isso pega várias questões. Não só no âmbito dela se desfazer da ideia de ter uma família ou não, mas na substituição com a qual essa ideia está sendo colocada ali. Por exemplo, ok, você não precisa de um marido, você não precisa de um filho, você não precisa de formar uma família. Então, logo essa mulher, ela tende a acreditar que ela tem outras saídas de preenchimento para ocupar ali aquela questão do coração dela, dos sentimentos dela, para que seja sinônimo de felicidade. E aí ela busca de formas com que ela venha sentir prazeres, emoções, muitas das vezes voltadas, voltado a homens, então, a homens realmente momentâneos, então, a ficantes, a todo esse rolo aí do carrossel que nós chamamos, né? Toda a questão do descompromisso, vamos dizer assim, da nova realidade dos relacionamentos. Então, ela preenche o que anteriormente a gente acreditava que seria interessante para formar a felicidade da mulher. Hoje ela tem outras questões, assim, como substituição. Tá bom o microfone? Tá bom. E aí, isso é só um exemplo dos ficantes e tudo mais, aí ela substitui outras formas, então, muitas com bebidas, hoje vemos realmente mulheres, muitas delas viciadas, né, em bebida alcoólica mesmo, assim, muitas mulheres jovens, inclusive, sendo, virando alcoólatras, né, cada vez mais jovens, mulheres também, cada vez mais fumantes, mulheres cada vez mais vazias e sozinhas, e procurando, realmente, prazeres momentâneos em homens, em bebidas, em baladas, em gatos. Em gatos, perfeito, né? Elas abstraíram a ideia da maternidade, né, porque elas estão sendo convencidas hoje do conceito de que a maternidade é uma prisão, né, e no desespero de se libertar da prisão da maternidade, elas adotam gatos. Ah, é isso mesmo. Vou trazer um dado aqui interessante, né? Tem um livro muito famoso aí, para quem já estudou um pouco de literatura, que é o famoso, a tradução é Mulherzinhos, né, também conhecido como Little Woman. Esse livro foi escrito em 1888, né, e conta a história de uma mãe que ela tem uma casa onde o marido está na guerra, né, vivendo ali a guerra que o Império Britânico estava promulgando, e dentro da casa ela tinha cinco filhas, então é uma casa só de mulheres. E aí ela começa a falar sobre a educação, como se portar, etc, etc. E ela sozinha, para educar as meninas, ela começa a falar também sobre a vida afetiva. E uma das coisas que nesse livro é colocado é que o maior ápice, entendeu, da mulher, era conquistar o famoso bom partido. Era o homem correto, honesto, com uma família estruturada, que também vai dar a ela uma condição de ter também uma família estruturada, um bom lar, uma boa capacidade de, enfim, gerar, de estar ali os conflitos entre, enfim, a família. Então é um cara que ele tem autoridade, etc. E aí a gente vê, na verdade, que isso daí, enfim, esse livro é de 1888, de lá para cá, em pouco mais de 100 anos, né, virou justamente o contrário. A mulher, ela não deve conquistar nem o marido, ela não deve conquistar nem a maternidade. O homem não pode... Se tiver um homem, é para ela mandar nele, ele não pode mandar em porra nenhuma. Então é basicamente uma inversão dos valores. Nossa, completamente. É, exatamente. E ela... E é tão louco porque quando a gente tira toda essa cortina de fumaça ou toda essa doutrinação a qual a gente é sujeito hoje em dia, de todas as formas, e tenta sentir... Eu, enquanto mulher, imagino que a Bia também, né? Quando você para de ouvir o mundo que está completamente deturpado e começa a ouvir o que tem dentro de você, é muito óbvio que esse é o certo. É você buscar um companheiro para a tua vida toda, né? Ninguém é feliz sozinho para o resto da vida, né? Claro, existem pessoas que optam por seguir uma vida de celibato, se dedicar à espiritualidade, mas enfim, estão falando da maioria das mulheres e dos homens que tem sim como objetivo biológico e espiritual a complementariedade do sexo oposto. Quando você começa a relativizar isso, a gente cai em tudo aquilo que a gente falou antes, mas... Eu estava falando, quando você tira todos esses conceitos aos quais a gente está sujeito todos os dias, a gente começa a sentir que é o óbvio a se querer, né? A se desejar. É desejável, sim, um homem fiel, um homem masculino, né? Essa emasculinização do homem, desmasculinização, emasculinização, é uma das consequências do feminismo também, né? Que é aquela falta de... A necessidade que o homem não tem hoje de ser macho, né? Então ele acaba virando uma versão de mulher... Até hoje rende comentários, lá. Que eu falo do pai de pet, pai de pet, desconstruído. É, é esse cara aí, né? Eu falo que aquele cara que está... Ele chega até a estar cinza de tanta falta de testosterona, né? Que tem ali, né? De tanto desbalanço hormonal. Mas então é intrínseco da mulher, né? Você espelhar esses desejos, porque eles são complementares à nossa essência, né? E à nossa existência. E é óbvio que a gente busca isso num parceiro. E hoje isso tudo está sendo relativizado, né? É sim belo, justo e moral você querer buscar um parceiro que seja masculino, que seja alfa, que trate a mulher bem, né? Que tenha bons princípios, bons valores, que seja mais forte, que tenha um poder de liderança sobre uma família, sobre uma sociedade, né? E isso a gente não vê mais. Hoje é feio você admitir que você quer um homem como esse. É isso que eu sinto, pelo menos. Beleza. O que você acha também, Bia? Olha, eu tenho duas visões, assim, sobre essa questão. Acredito que, sim, por uma questão biológica, vamos dizer, a mulher, ela tende a procurar, sim, o melhor homem, o melhor parceiro, então, que venha oferecer a segurança. Deixa eu só fazer um corte aqui em você. Porque, assim, esse negócio de que a mulher, ela sempre busca o melhor homem, do mesmo jeito que explica muita coisa no macro, não, porque explica a mulher querendo um cara que seja protetor, provedor, porque explica como a nossa espécie evoluiu, como a gente chegou até aqui e tal. Explica muita coisa. Mas você olha para o que está acontecendo hoje em dia, você não vê isso. Sim. Você não vê a mulher procurando o cara que tem essas características, que seja o cara mais responsável, um cara que tem a capacidade de ser justamente um pai de família, que ele tem vínculo emocional, que ele saiba, sabe, valor de fidelidade. A maioria das mulheres não querem esse cara. A gente não vê a mulher buscando por esse tipo de perfil. Eu acho que, no fundo, ela ainda quer. No fundo, no fundo, ela ainda quer. Ela ainda busca. Mas a desconstrução da figura masculina transforma os homens naquilo lá que a gente está falando, que é o macho desconstruídix, que pede desculpa no banho por abrir a porta para a mulher. E ela se sentiu menos... Desculpa por ser homem. O que pede desculpa por ser homem. Que esse cara é o vegano, o pai de pet. Não, nem esse cara é o que elas querem. O que elas querem é... Inclusive, tem um cientista de dados do Reino Unido chamado Vincent Hanman. E lá ele conseguiu jogar a questão dos dados para estudos de relacionamentos. E no Reino Unido, ele conseguiu ver que existe um padrão de atração comportamental. As mulheres gostam de um tipo de cara. E a característica desse cara é o cara que muitas vezes é o cara... É o que ele chama de dark gentleman. É um cara que ele é educado. É um cara que ele se veste bem. O cara... Entendeu? Não é... Ele não é um cara desleixado com aparência. É um cara que cuida da aparência. É um cara que ele é educado também. Tipo, no sentido de que ele não é nenhum brutamontes. Ele não é um cara que você vê, por exemplo, que... Sei lá. Ele não tem esse aspecto negativo assim do masculino. Entende? Então, assim, ele tem um aspecto masculino. Ele é forte fisicamente. Mas, em questão de comportamento, ele é um cara que tem uma mistura do narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Então, são três coisas ali que... Olha... Esse tipo de perfil, que é um cara que ele se acha demais. Por que ele é confiante? Porque ele se acha demais. E ao mesmo tempo que ele se acha demais, ele faz coisas. Ele testa, muitas vezes, a mulher. Brinca com ela. Some e desaparece. Entendeu? Então, esse cara, que é um cara que muitas vezes ele se mostra indisponível para o relacionamento, é aí que a mulher vê que é um desafio. Entendi. Isso. Esse cara se torna um desafio. E aí ela tenta conquistar. Ela tenta domar esse cara. Meio que amolecer o coraçãozinho dele. Ela busca, né? Muitas vezes, esse cara. Pra amolecer o coração dele e ficar com ele pra ela. E aí, esse é o padrão psicológico que as mulheres buscam atualmente. A mulher se atrai pelo mal. Pela aparência que, vamos dizer, que dá uma aparência de ser um pouco mais malvado, um pouco mais, assim, que justamente brinca com os sentimentos dela, brinca com as emoções. Então, que dá aquele... Exato. Aquele balanço nela emocional. Muitas mulheres, elas têm a tendência de se atrair por esse tipo de... É, eu não sei o que você chama de mal, mas eu não acho ruim um cara se dar valor nesse sentido e não se deixar ser tão disponível assim. O cara que é galhão que você vai pegando todo mundo também não é... É, quer dizer, bom, eu já tenho mais de 30, né? Talvez quando eu... Acho que... É que eu sou um caso um pouco à parte também, porque eu nunca me interessei por esse tipo de cara mais putão. E cada vez menos. Quanto mais eu fico velha, menos eu tenho interesse em me relacionar com alguém que me gere esse tipo de sentimento e de instabilidade emocional. Mas eu acho que, no geral, talvez, ela busque, sim, um... Aí tem vários fatores psicológicos, né? Acho que ninguém aqui é psicólogo pra falar, mas a mulher, na insegurança dela, ela quer se sentir importante indo atrás de um cara que seja mais difícil, porque a hora que ela conquistar o que é mais difícil, isso vai fazer com que ela se sinta mais valorizada, porque ela foi a única que conseguiu aquele cara, né? Acho que tem vários fatores, mas todos voltam pra questão central, que é a insegurança da vida leviana que as pessoas vivem hoje. Também. Sim, eu acho que, dessa forma, o que a gente vê é que as pessoas não buscam relacionamento visando o longo prazo. Concordo. É mais a satisfação imediata, é mais o prazer momentâneo, ou a emoção, né? A emoção de você estar atrás de um cara, que você vai conquistar ele e tal. Não importa se esse cara vai ser o bom pai ou não, se esse cara vai te engravidar e te largar depois, ou se você... Você não tá nem se importando se isso vai acontecer, porque o que, na verdade, você não pensa... Aquelas relações tóxicas que eles falam hoje em dia. E por mais que o cara faça besteira, a mulher tá sempre atrás. É a famosa mulher de bandido, né? Não tem outro nome, não é mulher de bandido que eles chamam? Tem, é mulher de malandro. Por mais que ela apanha, por mais que ela sempre volta, porque a adrenalina da conquista, e depois aqueles ups, os altos e baixos que essa relação gera pra ela, causam essas sensações de euforia, o que também vai de encontro com o que a gente tava falando antes, da busca por sentimentos, por prazeres momentâneos. Exato, exato. Sim. É isso aí. Um outro ponto que eu quero que a gente aborde agora, é sobre... Vamos falar sobre da revolução sexual, o que que ela fez com o padrão de comportamento. Nós tínhamos um padrão de comportamento que... Inclusive, vou citar uma frase aqui do Padre Paulo Ricardo, que ele falou o seguinte, que se a gente comparar as roupas das prostitutas da década de 60 com as mulheres atuais, as mulheres atuais estão mais vulgares do que elas. Verdade. Do que as prostitutas daquela época. Quem falou isso? Padre Paulo Ricardo. Não é que elas se vestem igual, assim, ah, não, tá se vestindo igual a uma prostituta. Não, tá pior. Não, não, é pior. É pior. É a famosa janela de Overton, né? O nosso Overton tá tão zoado, tá tão pra baixo, que a prostituta de antigamente é a dona de casa de hoje, né? E nesse sentido, a sexualização, né, precoce, porque muitas vezes vem de, sei lá, da infância, da juventude, vem uma sexualização precoce, e também vem com um certo ar de tá certo expor o corpo. A famigerada libertação... É, seu corpo, sua regra, né? Que vem junto com a libertação sexual. Esse é um... Eu acho que isso é uma cultura que já vem sendo implementada na sociedade, talvez desde a Revolução Francesa, né? A gente pode entrar um pouco nisso depois, se vocês quiserem. Mas ela teve um boom mesmo na década de 50, 60, né? Talvez desde... Porque foram algumas duas ou três décadas onde a gente teve uma concentração de fatores que... Todos corroboraram pra que isso tivesse essa implementação sistêmica na sociedade, né? Então você teve, ao mesmo tempo, a invenção da pílula anticoncepcional, né? Então as mulheres não precisavam mais ter medo de ter relações com qualquer um, porque elas não engravidariam, né? E isso era um grande medo e elas sofreriam uma grande represália da sociedade antigamente, caso elas engravidassem de alguém que não fosse pai. Ou caso elas não fossem casadas. Então você tem a invenção da pílula anticoncepcional. Aí você tem a pulverização da Planned Parenthood, né? Que foi a primeira rede de aborto, né? Dos Estados Unidos e do mundo, consequentemente. A Planned Parenthood foi criada pela Margaret Sanger em 1921, mas ela teve um boom ali junto com essa... Com esses avanços tecnológicos, né? Entre aspas, ali pela década de 50 e 60. Então ela começa a ser pulverizada por ali também. Então mesmo que você tome a pílula, mesmo que você engravide, você ainda pode abortar, né? Que aí eles começam chamando isso de controle... Perdão, planejamento familiar, né? Olha que nome bonito para assassinato de bebês. E junto a isso você tem as baby boomers, né? Que são as mulheres que são consequência dos veteranos da Segunda Guerra. Então tem os soldados, os soldados voltando para casa. Então vem toda uma geração de paz e amor, né? Que nasceu de pais que passaram pela Segunda Guerra. E aí eles começam a ser... Tem um boom populacional gigantesco. Todo mundo fazendo filho. E aí vem o quê? O movimento hippie. E aí tem o quê? Também o endosso das drogas. Também lembrando que a gente está no meio da Guerra Fria ali, né? Então a gente tem a KGB, a gente tem agências querendo ferrar o Ocidente, né? Da União Soviética. E isso faz com que elas mandem drogas, alucinógenos, maconha, todo tipo de droga de tonelada para os Estados Unidos. E aí você cria, assim, uma cultura de drogas, de aborto, libertação sexual, libertação do seu corpo. Então essa é a geração... Eu não sei quantos anos vocês têm, mas é a geração que a minha mãe viveu a adolescência. Minha mãe tem quase 70 anos. Então ela foi essa geração baby boomer aí. Então eu nem lembro qual era a pergunta, mas a gente estava falando do processo da revolução sexual, né? Então foi essa época. E aí a cultura começa a corroborar para isso também, porque a gente entra para um âmbito um pouco mais perigoso até de se falar, porque muita gente está achando isso como teoria da conspiração, né? Mas assim, a gente tem evidências, a gente tem fatos e tal. Teve o fator do uso da propaganda como arma ideológica também, principalmente durante a Guerra Fria. Então você teve agentes da KGB infiltrados em Hollywood, na cultura, nos jornais, em tudo que era lugar no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, disseminando essa relativização moral. Para propagar esses valores que você falou aí, da liberação sexual, das drogas e da cultura jovem, principalmente. focado no jovem, por quê? Porque quando você foca no jovem, primeiro que é o seguinte, velho não muda de costume. É, dificilmente. É muito dificilmente de você convencer o velho de mudar de ideia, imagina de convencer ele de mudar uma prática. É algo muito difícil. Então você foca no jovem, porque o jovem é mais suscetível a essas ideias, principalmente quando você fala assim, que o que é obsoleto, o que é antigo, não serve mais. Sim. Então você precisa ter uma cabeça atual, você está no século XXI, essas coisas. Então você foca no jovem para isso. E aí eles começam a glamourizar essas falhas de caráter. Então você vai ter Hollywood disseminando personagens, mulheres superpoderosas que não precisam casar. Então a mulher empoderada, começa a surgir naquela época em Hollywood, usando mais decote, usando roupas mais vulgares. Aí você tem a playboy que começa a ser disseminada. A própria Barbie, que é uma boneca de mais de 100 anos, ela começa a ter um boom ali na década de 50, 60 também. Porque a Barbie, desde a mais tenridade, a gente vê como eles atacam. Então as crianças passam a não ter mais aquela boneca com cara de bebê, para cuidar, que vai instigar aquele instinto materno nas meninas. Então ela começa a ter o quê? A Barbie como referência, que tem uma cinturinha desse tamanho, que tem um corpo maravilhoso, que tem o carro dela, que tem... E o Ken é só um acessório dela. Do mesmo jeito, você tem o carro e o avião da Barbie, o Ken é só um acessório. E ela tem mil roupas, e ela viaja, você tem a Barbie com mil profissões. Então essa cultura, ela vai sendo disseminada em todos os âmbitos. E aí eles começam o quê? A demonizar a figura da mulher que opta por ser dona de casa, do lar e cuidar dos filhos. E a gente tem aquela imagem da dona Florinda surgindo, né? O que é a dona Florinda? É uma dona de casa, uma mulher do lar, normal como foi até a década de 40, 50. E ela começa a ser pintada como? Como uma mulher chata, está lá cheia de bob no cabelo, meio mal cuidada. Exatamente. Ela só enche o saco de todo mundo. Ela é zero atraente, zero sexo. Então, que menina, que adolescente quer ser a dona Florinda? Você quer ser as panteras. Você quer ser empoderada. Você quer fazer o que você quer da tua vida e ser bonitona e tal. Você não quer ser a dona Florinda. Então, é muito interessante esse processo todo. Terrível e interessante, né? Eu concordo, eu concordo. E aí, Bia? Fala sobre isso também. Eu estava pensando, na realidade, eu até queria fazer uma junção sobre... Também é um tema que você chegou a trazer aqui no podcast, que foi uma garota que você trouxe para cá, que ela vendia conteúdo. Ah, a vendedora do OnlyFans? Sei. A vendedora do OnlyFans. E assim, eu assisti a transmissão dela completa e tudo mais e me fez realmente pensar muitas coisas. Por quê? Que cada vez essa questão da sexualização da mulher, cada vez mais jovem, é incentivado. E aí nós entramos numa questão também bem delicada de se dizer de que a mulher, ela não quer ser taxada como objeto, exceto se dê benefícios a ela e principalmente benefícios financeiros, entende? Então, assim, não sou objeto, mas se você me der um benefício financeiro, não tem problema. Mais ou menos essa a ideia, assim, que é um pouco hipócrita, tá? De certa forma. E isso vem atingindo cada vez mulheres mais novas. e justamente com a ideia também que o feminismo traz de que a liberdade sexual da mulher, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ser igual ao homem, como se o homem sempre teve essa, como se o homem sempre tivesse a abundância de, né, de acesso à relação sexual, que na verdade nunca existiu essa abundância de relação sexual que a mulher hoje, ela entende que o homem sempre teve e que agora ela tem esse direito. Será que o homem sempre teve essa abundância sexual mesmo? Não, poucos, assim, poucos realmente, principalmente hoje. O Adriles que falou isso daí também, falou assim, que esse negócio de abundância só existe no andar de cima. Ou quando você é muito bonito ou você é muito rico. Ele falou e ele foi super crucificado pelos direitistas conservadores, né? É. Ele, esse papo vamos deixar pra ele vir. Olha, então, mas é que ele fala de um aspecto agnóstico, né? Quando você tem uma régua moral, uma base judaico-cristã de valores, isso cai por terra, né? Então, não sei, eu discordo. Eu já, eu treto, toda semana eu tenho essa treta quadrilhas. É mesmo? Toda semana. Bom, mas aí, o que eu tava apontando é, será que todo homem teve essa abundância mesmo, assim, que as mulheres falam? Porque do jeito que eu vejo, eu vejo que, na verdade, poucos homens tiveram uma experiência, porém, elas generalizam no sentido de que algum deles passou pela vida delas. É. Aí, eu falo assim, ah, porque um dia eu me dediquei pra um cara, e eu fui fiel a ele e ele me largou, ele me traiu, pegou minha irmã, minha prima, deu ideia em todas as minhas amigas e tal. E aí, ela vê assim, tipo, pô, o homem é cafajete. Mas foi um tipo específico de cara que fez isso. Porque, na verdade, não dá pra todos os homens serem cafajetes o tempo todo, porque senão não tem casamento. Sim, claro, você tá pegando uma exceção como regra. Se bem que, infelizmente, hoje, né, a gente volta pra nossa cultura atual, tá tudo muito fácil pro homem, né? Imagina, hoje com o Tinder, com o Instagram. Você tem delivery, você tem iFood de mulher, né? Qualquer homem. Você acha que tá nesse nível? Porque essa frase aqui já rolou, já. De iFood, de mulher? É, a gente já viu algumas mulheres falando que, meu, os caras me tratam como iFood. Mas as mulheres, mas então, o ponto é que as mulheres também estão tratando os caras como iFood. As mulheres estão usando os homens como objeto sexual. E não que eles achem ruim, porque psicologicamente, né, nós temos construções neurais completamente diferentes. Então, o homem sabe lidar com isso muito melhor, pro homem ele tá no lucro. Toda vez que o homem faz sexo, pra ele é só mais um momento de prazer. Um momento de prazer, não tem um impacto físico, como a gravidez no caso da mulher. Ele não vai ficar esperando ligação, né? Ele não tem um impacto sentimental, porque por mais que o sexo seja bom, ele pode conseguir outro, né? Então, não significa que o homem não tem sentimento com a mulher que ele tem. Ele consegue se conectar. Mas é muito mais difícil. Pra mulher, não. Pra mulher, as duas coisas são muito mais imediatas. Tanto a consequência física, quanto a consequência emocional. Eu concordo e eu te digo mais. Essas meninas, né? Cada vez mais novas, aliás, da geração de 16, 17, 20, 20 e poucos, que a gente vê, que se diz desapegadona, né? Que faz exatamente isso, né? De tratar o homem como objeto, né? Que gosta de fazer o delivery, ou de pedir o delivery sexual. Elas estão cada vez mais depressivas, mais infelizes. tem uma moda hoje que eu não tinha conhecimento até pouco tempo atrás. As meninas de 20 anos de idade estão se cortando. Era uma coisa que, quando eu era adolescente, era uma deturpação, era coisa de filme, de novela. Nem novela da Globo tinha isso. Se cortando por quê? Elas se cortam. É uma moda nova entre adolescentes. E na psicologia, eles explicam isso. É como se a dor que elas sentissem dentro delas fosse tão grande que só uma dor física externa pudesse tapar aquilo. Então elas têm depressão, elas se sentem mal e quando elas têm esses picos de, sei lá, de depressão mesmo, elas começam a se cortar pra sentir a dor física. Pra, 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 como fala? Tapar o sol com a peneira, né? Em relação ao que elas sentem por dentro, que é um completo vazio. Depois de tantos atos sexuais, enfim. Então, isso que eu vou contar também. Esse é um ponto aqui pra gente conversar. O sexo casual, essa rotina de sexo casual, começando desde cedo, né? As meninas que estão com 19, 20 anos aí e transaram mais do que as mães, avós e tias junto. Você acha que isso daí, esse impacto emocional, quem que vai lidar com isso? Porque isso vai surgir de alguma forma. Ou é o psicólogo, ou é o cara da farmácia que vai vender remédio tarde à preta. Ela vai lidar com isso e os caras que ela for se relacionar vão ter um problema muito grande, né? Porque isso gera uma série de inseguranças na menina, né? Eu falei, biologicamente a mulher não foi feita pra trocar de parceiro o tempo todo. Aliás, não foi feita pra trocar de parceiro, ponto, né? Quando ela começa a ter esse... A fazer parte do Roda Roda de Kiti, ela gera instabilidade pro cara que tá com ela também. E aí, o que ela começa a fazer também? É uma coisa que eu pensei agora. Ela começa a agir de forma promíscua e começa a pegar outros caras porque ela quer provar pra aquele cara que ela não depende dela. Então, olha a bola de neve que vai formando pela insegurança dela. Às vezes, ela começa a sair com o cara e ela tá gostando dele. Só que o cara não ligou no dia seguinte porque ele sabe que ela deve estar pegando mais uns outros e aí ela quer se autoafirmar e ela quer provar pro cara que ela não tá nem aí pra ele. Então, ela começa a pegar outros caras. Nem por querer, às vezes. Nem porque ela tem vontade. mas porque ela precisa provar que ela é empoderadora, entendeu? Que ela não tá nem aí pros sentimentos dela. Aliás, que ela quer provar porque ela não tem sentimentos. Então, eu acho que é uma bola de neve aí que se forma, né? Muito louco. Também por orientações das amigas, né? Perfeito. Então, assim, as amigas, as mulheres solteiras, elas alimentam mais mulheres solteiras ao redor delas, entende? Ao círculo delas ali. Então, é incentivado. Então, a mulher que solteira ela vai ter o círculo de mulheres solteiras ao redor delas. Sempre vai ser assim. Isso é muito delicado de se falar porque, por exemplo, até um círculo, muitas das vezes, hoje, infelizmente, até de mulheres casadas, assim, acabam caindo na ideia... Total. Na ideia, né? Na ideia, no papo, de que, enfim, a vida aí fora tá mais divertida, tá mais legal, tá mais emocionante, que não sei o quê. E muitas acabam deixando, deixando o que tem, deixando o marido, deixando o namorado, tudo mais pra viver as aventuras afora. Aí, não vai encontrar um homem bom qual ela está nesse momento, ela sai, vai se relacionar com 10, 20 caras por aí, porque, realmente, a proporção é muito alta. E eu até chego a cogitar de que, até os caras destacados, os caras, vamos dizer, 10%, o acúmulo de mulheres que eles têm acesso não chega no total de homens que a mulher tem acesso no período ali de maior ascensão dela, principalmente da juventude. Minha teoria, eu acredito realmente, porque, assim, é um número incalculável. Entende? É o cara sair na rua, ele tem que ter um atrativo, ele tem que ter alguma coisa a mais pra chamar de uma mulher. é só ela ser mulher. Ela levantou uma plaquinha e falou assim, com o número do WhatsApp e como barrar isso. Sei lá, como meio que dar uma brecada nessa questão, porque se a mulher quiser, ela transa todo dia com uma pessoa diferente. Sim. Como dar uma brecada nisso daí, porque não adianta só falar do sentido de pau, lá na frente a conta vai chegar, lá na frente as coisas vão ficar difíceis. É o que eu falo sempre, né? Mas eu tive que passar por, a gente já teve esse papo antes, eu tive que passar por um, eu sei, eu nunca fui uma pessoa promíscua, tá? Eu fui, meu primeiro namorado eu fui ter com 19 anos, minha vida sexual se iniciou com 20, mas eu sempre namorei, sempre tive relacionamentos monogâmicos, mas eu não tinha essa cabeça de, ah, o primeiro cara que eu dormi eu vou casar. E isso me fez, né, ter alguns namorados até que eu, até que eu, enfim, virasse uma mulher madura, né, o que aconteceu bem mais tarde. Mas, cara, se você não vive isso, hoje, infelizmente, a gente tem essa, a facilidade das redes sociais, né, onde você tem acesso a pessoas que viveram isso, como eu, né, e que entenderam a grande besteira que é ceder, às vezes, ao mundo progressista. E, e você tem, eu acho que, cara, a intenção, o que eu trago, pelo menos, é que as mulheres comecem a, a se ouvir cada vez mais, entendeu? Em detrimento de cair nas narrativas culturais, o que é muito difícil, porque a gente tá cercada por todos os lados, né? O que tem que acontecer agora é, eu acho que cada vez mais mulheres têm que falar, mulheres mais velhas, principalmente, que é o meu caso, falarem dos malefícios, né, virarem pra essas meninas de 16, 17, 18 e falarem, ó, isso aí que você tá achando que é glamuroso, que é bonito, que é liberado, isso aí não vai dar bom. Então, eu sou a favor de cada vez que isso seja mais falado, mas, é difícil falar com um brecar, né? Eu acho que aí, a religião tem um papel muito importante na sociedade também, a gente volta, pelo menos eu vejo, não sei se eu vivo numa bolha muito bolha, mas eu tenho visto os valores cristãos sendo muito bem restabelecidos na sociedade, porque eu cresci numa vibe meio deísta, assim, né? Numa coisa de, ah, Deus é energia, toda a minha religião é o amor, faz o bem que o bem vem, sabe aquela coisa? E a gente se esquece de lembrar que Deus é algo irrelativizável, né? Hoje a gente cresce nesse conceito iluminista, né? Isso é revolucionário francês, é um conceito que fala que Deus pode ser qualquer coisa, toda a religião é boa e que aquele Deus da Bíblia é opressor, é patriarcal e que isso é ruim para a sociedade. Mas agora, Pedro, eu vou ter que pegar um pouco no seu pé com esse negócio, velho. Claro. Eu estava pensando, cara, uma coisa que não entra na minha cabeça, por exemplo, será que, de repente, não está faltando um marketing positivo, entendeu? Das coisas? positivos da castidade, dos valores... É, tem que falar assim, é legal você viver a sua infância, é legal você fazer outras coisas, ao invés de querer namorar cedo, é legal você não se vestir com roupa curta, não importa o seu amigo que está fazendo, não. Entenda que você pode vivenciar essas questões íntimas com o seu marido, entendeu? Aí você procura um cara legal para casar, é legal, você tem que começar com esse marketing positivo. Só criticar, dizer assim, isso daí é errado, isso daí vai dar ruim para você, isso daí que você está fazendo... Vamos por esse lado, do lado de tentar incentivar, porque o que eu vejo é o seguinte, as pessoas tinham que voltar a incentivar as pessoas a se relacionar, casar, ter filhos, etc, pelas questões positivas, pelo lado, entre aspas, vantajoso, entendeu? Não pelo lado de dar ruim. Não demonizando o lado oposto. Então, é que assim, aí a gente volta para o lugar de fala, que aí é onde todo mundo fala da minha suposta hipocrisia, que é um outro assunto que a gente já falou. Mas é, eu hoje não tenho lugar de fala para falar, olha, hoje estou casada, feliz na minha vida, com uma família super bem estruturada, e é isso que me traz mais felicidade do que a época que eu namorava, na época que eu cedia a uma vida mais mundana, vai? Mas é o que eu prego, porque não se compara o que eu vivo hoje, a verdade que eu vivo hoje, pelo menos a minha busca pela verdade, me traz muito mais satisfação, mais proximidade de Deus e entre outras coisas, do que o tempo que eu estava vivendo longe da fé. Agora, se isso vai ter um final, se um dia eu me casar, tiver mais filhos e tal, tiver uma família estruturada, eu vou poder falar, ó gente, isso aqui é mais legal, vamos glamorizar essa vida que a Petra está vivendo agora, é muito mais legal do que viver na balada, e nananã. Agora, eu não tive esse, não aconteceu ainda. E é aquela história, eu não estou em busca disso, porque enquanto cristã eu quero fazer a vontade de Deus. então, se Deus não quiser que eu realize a minha vida dessa forma, Ele vai realizar de outras e está tudo bem. É fazer a vontade de Deus, eu sempre falo isso. E aí, um monte de gente perguntar, mas por que você não fez isso antes? Pela questão muito simples de que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu fui levada assim pela cultura em que eu vivia, pelo mundo que a gente está imerso, pelos valores totalmente deturpados que a gente vive, e é difícil você se livrar deles. Eu tive que, eu comi muito, como fala? Eu tive que, cara, comer muito arroz com feijão para ter a cabeça que eu tenho hoje. Porque até meus 30 anos de idade eu estava pensando como essas meninas de 20 e poucos pensam. Não, não tanto, vai, calma, não estava tão ruim assim. Eu sempre namorei, eu sempre busquei o matrimônio e tal, mas eu achava que se o relacionamento desse certo, não desse certo, tudo bem. Eu estava dizendo no sentido mais geral, não estava nem no seu caso. Eu penso no seguinte. Então essas mulheres que tem esses exemplos, elas fazem isso. Você pega a Mari Brito e o Bruno Garchagen, a Mari está com um... Isso só funciona no Instagram, esse pessoal está só no Instagram. Mas como você acha que isso poderia ser feito? Eu acho que o que falta é o cara, ele está na roda de amigos e tem cinco caras lá e os quatro casados falam bem da vida dele ao invés de reclamar da esposa. Mas isso é cultural, né? E o contrário também. Sim, entendeu? E o contrário também, as mulheres estarem lá, as casadas e tudo mais e falando bem do marido, falando que é legal a vida dois, que, nossa, nunca estive tão feliz que foi o que você falou. Entendeu? O que falta é viver isso, é viver essas experiências no mundo real. Não tem como... Como eu falei, esse pessoal está no Instagram, não estou dizendo que é mentira. Estou dizendo que... Eu sei quem são. Eu sei o pessoal que... Que tem uma vida... Que tem cinco, dez filhos, é legal. Os caras acham maravilhosos e tudo mais. Mas quando a pessoa sai e entra de idade cara, a pessoa vê o número de divórcio aumentando, a pessoa vê traição, sabe, explodindo. O pessoal vê, muitas vezes esse negócio de ter que dividir a esposa, é fetiche estranho. É que tem outra questão, né? Normalmente os casais casados e felizes e bem estruturados não estão numa mesa de bar conversando com solteiros, né? Eles estão vivendo a vida deles dentro da família deles. Se eles tiverem, ainda assim é melhor. Mas o que eu estou dizendo é que o que mais tem hoje são relatos de pessoas mais insatisfeitas com o casamento do que satisfeitas. E de ambos os lados, né? E de ambos os lados. E o homem também. Amo também. Então, porque a mulher... Mulher é mais chata por essência, né? A mulher é mais reclamona, é mais sentimentalista, né? Embora a gente esteja vivendo tempos de homens muito sentimentais também, mas a mulher, biologicamente, né? Metafisicamente, sei lá, ela é mais vivizenta. Ela é mais chata. E ela está o que? Mais reclamona. Porque hoje ela não reclama só do cara chegar tarde do trabalho. Ela reclama que ele chegou tarde do trabalho, que ele não ajudou ela a lavar a louça, que ele não ajudou a educar o filho, que ele está querendo dormir com ela e ela não está afim porque ela está com dor de cabeça. Então, assim, o empoderamento da mulher está transformando ela numa mulher dez vezes mais chata. E aí, isso faz o cara reclamar dez vezes mais. E aí, de novo, né? É um processo que se retroalimenta. E o cara fica com menos paciência, com menos vontade de ter relação sexual com a mulher. Aí ela começa a reclamar para as amigas que o cara não transa com ela. Então, é... E aí, o casamento vira um inferno até ela acabar. É, você entendeu, Bilbo, como eu falei? Porque, assim, o cara... O cara que... ele deveria olhar, assim, tipo, assim, pô, eu tenho esse meu colega casado, tenho esse outro colega meu casado. Seria legal ter a vida deles. É, sim. É mais ou menos esse movimento. Não do, tipo, eu não gostaria de viver com o que esse cara vive. E vice-versa também. A mulher também, entendeu? Eu entendi. Eu só gostaria de acrescentar aqui, de fato, é uma ideia bacana. Isso aqui, realmente, ela é para uma construção, assim, de muito e muito tempo para ser colocada em prática. Por quê? Justamente porque o número de solteiros está muito exorbitante, a tendência de crescer cada vez mais nos próximos anos é realmente maior. Então, as pessoas estão se abdicando mesmo do compromisso do relacionamento. Ponto. E o que acontece também? As pessoas que estão em relacionamentos longos e, por exemplo, neste perfil, vou me utilizar como exemplo, eu tive um relacionamento de 11 anos e eu casei com ele, que foi o meu primeiro namorado. a minha visão enquanto eu estava me relacionando com ele era uma. Isso me faz lembrar até daquele caso do... Eu esqueci o nome dele agora, me fugi a memória, que ele fez até um vídeo falando do Miguel. Não sei. Que ele até apelidou o Miguel agora, de novo apelido. O Nando Moura? O Nando Moura. Ah, tá. Me fez lembrar do Nando Moura. Por quê? Porque quando a gente está dentro dessa realidade o qual eu estava, eu não tinha também o conhecimento de como estava o mercado de relacionamentos afora, entende? Então, assim, aquilo que o Nando Moura, no caso, falou, não, mas tem que ser a família e tal e tudo mais e ter uma esposa. Assim, é uma realidade que ela não se aplica à grande maioria das pessoas e é algo que, quando eu estava também, eu não enxergava, eu não tinha essa visão. Então, assim, depois, no final do meu relacionamento que eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergar, eu falei, gente, tipo assim, que loucura, que bagunça, que, assim, totalmente fora porque realmente eu não estava dentro da realidade. Então, assim, eu acredito que mesmo essas pessoas que estão em longos relacionamentos, estão felizes, de fato, casadas, felizes, namorando, mesmo que aconselhe aí os amigos, olha, arranje uma boa mulher, arranje um bom, homem e tudo mais, você tem que ter alguém e tudo mais, você vai ser feliz, é algo realmente muito a longo prazo e tudo importa da bolha com a qual você está e a bolha, vamos dizer assim, dos solteiros e das pessoas que não querem se comprometer em relacionamento, ela está muito maior e está a um nível realmente extremamente polarizado. Então, é uma ideia bacana de você cultivar os pontos bons de relacionamento, de compromisso de casamento, é, mas é realmente algo pra muito e muito tempo, eu em particular não vejo esperança assim, das pessoas começarem a se interessar por essa ideia novamente. Você acha que a nossa geração não pega esse período de glamorização do casamento? Eu creio que não. É, não sou... Vai ter que trabalhar pra pelo menos plantar e deixar... É, é isso. Deixar o exemplo pras gerações futuras. É, o que a gente colhe hoje foi, começou a ser plantado há 60 anos, né? Exatamente. Dezenas de motivos. Dezenas de motivos. Então, desde a glamour, assim, a questão de glamourizar a liberdade sexual do homem e da mulher e tudo mais, de você acumular vários ficantes, das aventuras, não somente isso, mas também da preocupação de que hoje não é interessante pra maioria das pessoas, no caso, principalmente na maioria dos homens, entrar em relacionamento. Justamente porque, ok, eu vou entrar em relacionamento, o que eu vou achar no mercado aí de mulheres disponíveis pra relacionamento. Entende? Assim, a grande maioria que tende a ser a maior das mulheres que estão aí fora, elas não são mulheres funcionais pra relacionamento. E assim, é uma questão muito difícil de lidar, porque o cara vai procurar o que ele vai achar. Vai achar mulheres... Vai achar a mulher igual a Luísa Sonsa. Com uma instabilidade, uma instabilidade emocional enorme, vai achar a mulher, assim, desculpem a... Mas é insegura, né? A ignorância agora, mas vamos supor, o homem, ele tem ali os aspectos que ele deseja pra relacionamento. Ele vai pra fora, ele vai buscar, ele vai achar o quê? Mulheres com instabilidade emocional, mulheres extremamente acima do peso, que realmente é um aspecto importante pro masculino, e hoje a maioria das mulheres está, de fato, acima do peso, e mulheres que já têm filhos de outros caras. Não é interessante esse cara pegar nenhum tipo dessas três mulheres pra relacionamento. Entende? É, aí, entrando naquilo que eu falei já, a gente fez um cálculo e 66%, quase 70%, se a gente arredondar algumas coisas, entra nessa característica que a gente falou aí, mais ou menos. Porque só o número de mulheres com filhos no Brasil, mulheres acima do peso e mulheres que, enfim, já passaram aí por esse negócio do... Isso é de criar um sub-five pra mulher, né? Que é mãe, gorda, o que mais? Depois dos 35, depois dos 35, ó, eu só não sou gorda dessas aí. O que mais? Não, aí você que tem que criar, você que é um macho tóxico aqui. Não sei, tem que pensar, tem que pensar direito aí. É, tá faltando isso aí pro nosso dicionário. Mas aí seria complicado, né? Ó, vamos falar da Luísa Sonza. Vamos falar da Luísa Sonza aqui, que é o seguinte, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, eu queria perguntar pra você, Pietra, já viu a Luísa Sonza atualmente? Só agarrar aqui muito, eu tenho que ir embora. Eu vi rapidamente, olha, eu não, cara, não é, não tô querendo me achar, não é, não tô querendo pagar de superior, nada, eu não tenho contato nenhum com a nossa cultura pop de hoje. Então você vai ter agora. Eu não acompanho, eu não sigo, eu não sei quando tem Big Brother, quando não tem, eu não sei o que acontece na Globo, eu não sei, eu não acompanho, eu vivo numa bolha, muito bolha, e se a Luísa Sonza entrar aqui, no nosso editor, que aí, aí a gente compara, vamos comparar Pietra com Luísa Sonza, sendo que Luísa Sonza só tem 24 anos, né? Pô, mais quilômetro rodado do que 20 vidas de Pietra. Você tá maluco, velho. Pietra, é, vai, você tá, você tá muito na frente dela assim, em questões, pra bom. É. Ah, nosso Overton, né? Meu Deus, do céu. Vamos ver aqui, então. Mas vamos lá, vamos falar da Luísa Sonza. Você já viu a Luísa Sonza atualmente, Bia? Sim. O que você acha dela? Olha, eu estou preocupada. Eu acho que preocupação é a palavra que me define um pouco. Mas ela é um reflexo da geração das meninas atuais, né? Assim, é até difícil falar as meninas atuais, né? Por questão de idade, assim, na faixa dos 24, até os 25, eu estou inclusa no meio. mas das garotas que estão vendo ela como referência. Então, ela, Anitta, ela é referência dessas meninas, eu entendi. Então, aos poucos, elas vão pegando justamente todas as características de quem elas assistem ali e acham que é bacana ser espelhada. Então, eu me preocupo, na realidade, justamente no macro das garotas que assistem, né? Que acompanham. Sim. E a gente, e aí entra a questão da indústria da música, né? Porque a sonsa, a Anitta, esse pessoal, eles não são só produtos da indústria da música, como eles são produtos da revolução sexual também, né? E tudo está interligado, né? Exatamente. No fundo, é a mesma coisa, porque a própria revolução sexual fez com que surgissem essas divas pop, entendeu? Sim, sim. Desde a Madonna, Gente, eu lembro quando a Madonna deu um beijo público na Britney, num VMA, uma coisa assim. Eu tinha, acho que 16 anos. Nossa, faz tempo isso, a Balzaca. A Britney e a Madonna se beijaram quando eu tinha lá pelos meus, olha, eu era adolescente, cara. E aquilo lá era tipo assim, meu, elas se beijaram, tipo, as mulheres não se pegavam publicamente. Hoje em dia, acho que não deve ter, eu não assisto, não acompanho muito a Anitta, mas eu vejo que às vezes ela fala muito sobre o fato dela transar com tudo que é gente o tempo todo, inclusive com animais, né? Entra aí até o fator zoofilia. Entrou isso aí, meu Deus. Cara, ela mandou uma dessas para uma entrevista na gringa ainda, né? Ela fala um negócio assim. Novo Andressorá. Aí não, velho. Então, acho que não existe mais a cultura pop sem beijo lésbico, né? E gay também, né? De homens. Sei lá. Foi tenso. Ai, meu Deus. Então, antes da gente falar aqui da aparência da Luísa Sons, por que eu peguei aqui a questão da aparência da Luísa Sons? Porque é o seguinte, eu ia perguntar para você, você trabalhou muito com esse pessoal modelo, o pessoal que trabalha com a imagem, né? E o que acontece para uma pessoa ter uma mudança assim, sabe? Para pior, assim, bruscamente, e sendo muito nova na sua aparência? Cara, sexo vende, né? A indústria da música, a indústria do teatro, do cinema, de qualquer vertente cultural, ela vive de grana, né? No final, tudo sobre grana. O que está vendendo? Chocar as pessoas. Ah, então a Britney já beijou a Madonna, isso já foi, a gente precisa chocar mais, então ela não vai beijar mais uma mulher, ela vai beijar mais cinco mulheres, vai ser carregada por dois caras de coleira de couro e vai lamber um cachorro. Quanto mais chocadas as pessoas ficam e sexualizadas, mais dinheiro você faz, porque aquilo impressiona e aquilo você vai sendo meio, como fala? Você fica hipnotizado, né? Por essas imagens que são chocantes. É contra, é antibiológico, né? E a indústria, no geral, cultural vive disso, de chocar e fazer render esses momentos. Então, eu diria que isso vem muito mais de uma conjuntura empresarial, empresários, então, identificam essa pessoa que tem um mínimo talento possível, mas que tem essa predisposição a fazer o que quer que eles queiram. Então, vou construir você, você vai começar a usar agora shortinho enfiado não sei aonde, barriga de fora, com o cachorrinho na coleira e vai chamar ele de Enzo. Aí, então, é tudo, é tudo, eu acho que é uma, é uma questão também de engenharia social que a gente estava falando, entendeu? E aí, conseguiu colocar? Coloca aí pra gente aí. Não, agora você vai, responde aí pra gente aí. O que que aconteceu com a Luísa Sonza? Olha, não, dá uma olhada na foto dela. É algo assim que, só Deus pra explicar. você nunca viu ela antes? É a foto do antes e depois, né, Júnior? Ela era uma atriz mirim, não era? agora que você está falando que eu, essa, não, essa não é ela. É a mesma pessoa. É a Luísa Sonza? É. Gente, eu não saberia, não saberia. Ela era atriz ali? Não. Ela é cantora. Ela começou sendo cantora? Sim. Porque tem uma outra, tem umas menininhas que eram atrizes mirim e aí ficaram hiperssexualizadas depois. Ah, tipo, as chiquititas e tal. Larissa Manoel, sei lá, não sei, não sei, não sei, posso estar falando besteira. Sim, concordo. É, nossa, que tristeza. É, então. Falar o que, né? As imagens falam por si, o que você fala? A gente fala por si só. É. Triste. E ela deve ser, tipo, ela deve ter uma década a menos que eu, né? E, tipo, com essa gorda... Comparem aí, vocês aí do chat aí, a Pietra, com a... porque falaram pra mim não, porque ele... Como é que é? Gente branca fica com a pele... A pele muda muito rápido, o cabelo não é o mesmo... Gente, compara a Luísa Sonza com a Pietra pra vocês verem aí, ó. Uma década a menos de vida. Agora eu tô curiosa pra saber quantos anos ela tem. Ela tem 24. Caramba, é isso aí. Tem uma década a menos que eu. Aí, vamos falar agora do quê? Da letra dela. Cachorrinhas. Nós estávamos falando aqui agora na parada séria sobre o quê? Hipersexualização. A gente está falando sobre, justamente, pessoas que vivem e exploram cada vez mais seus instintos animalescos, não é verdade? Vamos falar aqui da letra da Luísa Sonza. Eu vou levar minhas cachorrinhas pra curtir no pet shop, desfilando patricinha, porque eu sou uma artista pop. Meu nariz empinadinho, não me rele, não me toque. Sou mimada e correria, cachorra de grande porte. Essa é a Luísa Sonza. Aí, vamos lá. Eu e minhas cachorras, ao ao, dá patinha, deita e rola. Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, falador, passar mal, quando nós abanam o rabo, eles latem tipo ao. E aí vai, cadelinha, número um. Gente, isso aqui é a letra dela, tá? É a famosa Gisele, insuportável, inadestrável, essa é minha BFF. Cadela, número dois, é a Brittany Bitt. Ela é mandraka, nunca dá a pata. Essa é a Dudinha, a número três, cachorra novinha, não deita pra ex. Minha gata pirada, de quatro ela vem, essa é a Rita Lee, come quieto, come bem. Hipersexualização, o clipe dela, você já deve imaginar, gente, o que que é, né? Enfim, porra, por que que a gente só vê menina jovem fazendo música ou fazendo sucesso quando é ou sensualizando o próprio corpo, ou falando de putaria, ou só porque ela é bonita e faz umas dancinhas bonitinhas e ganha dinheiro e ganha like, assim vai. Essa é a nova geração de mulheres? Mulheres, né? Não sei que tipo de mulheres, Você dá pra chamar isso de mulher, né? Difícil. É, tem muitos fatores, assim, que prejudiquem e que contribuem pra isso, né? Claro, como a gente falou, a questão do feminismo, a modernidade, estão dizendo pra elas o que é bacana agora, o que é legal e tudo mais, mas nós sempre temos que colocar em pauta de que esse conteúdo, ele está sendo produzido porque tem alguém assistindo, entende? Esse conteúdo, ele está sendo produzido, vendido e tudo mais, porque tem quem compre. Então, a questão visual também, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, até voltando ainda na questão, até mesmo da garota que você trouxe aqui que eu mencionei no princípio, não sei se ele é milionário ou não, mas utilizando ela como um exemplo também e dessas mulheres que utilizam da música, mas não só da música, mas dessas outras também que vendem aí o corpo, né? Existe quem está comprando, entende? Então, assim, quem está comprando, quem está assistindo, ainda mais os jovens também estão cada vez mais contribuindo e também tem a questão de que homens estão contribuindo, homens estão assistindo, homens estão comprando, né? Ah, cara, eu acho que não tem homem assistindo a Luísa Sonza, não. Você acha que não? Eu acho que não. Pode ser que a Luísa, não, mas os outros meninos sexualizam, sim. Você acha que é mais mulher? Não, eu penso que, na verdade, a base dela é um público feminino, é um público jovem, é um público urbano dessas grandes capitais e é o público que, sei lá, de uma certa forma, tenta mimetizar o comportamento dela, tenta copiar, entendeu? Então, você vê, por exemplo, eu dei uma pesquisada, ela deu um show muito grande aí, um show que era o maior show dela da vida, recentemente, que é o tal do show Contra os Dois Mundos, uma coisa assim. E nesse show, as meninas iam vestidas com a mesma roupa, tipo, com uma roupa assim que o look era igual dela em outros shows. Então, ela usou um dia um show que a calça era vermelha e a blusa era branca. As meninas iam lá com blusa branca e calça vermelha. Ah, ela ia um outro dia e ela foi toda de preto. As meninas apareciam lá todas de preto, com o mesmo estilo. Então, na verdade, quem, na verdade, dá sustentação para as divas pop? Eu acho que não são os caras. Eu acho que os caras, eles estão mais no funk e no sertanejo. No funk, principalmente. Mas você acha que eles não têm atração por isso que ela representa hoje? esse clipe que ela está com as cachorrinhas, aí você acha que os homens não se atraem por isso? Não, não. Não. Eu acho que, na verdade, o cara sente até uma repulsa. É, acho que para ela a representatividade de meninas, acho que eles não se atraem. É, aí não sei. Aí você está no seu lugar de fala, eu não. Alguém falou aqui no chat, faz um antes e depois da Pietra para ver como ela... Vou te mandar a foto aí. Manda aí, Pietra. Para fazer antes e depois. Vou pegar umas três fases da minha vida aqui. Manda aí o antes e depois da Pietra. Mas no funk realmente os, falando de forma chula é do nosso vocabulário. Os gados estão em peso, assim, no funk. Mas é isso, gente. Então vocês viram aí a letra da música da Luísa Sonza. Cachorra. Cachorrinhas, né? Cachorrinhas, o nome da música da Luísa Sonza. Sinceramente... É... Enfim, gente. É isso, né? É triste o negócio. Exatamente. Essa é a palavra. Triste. Luísa Sonza é triste. Mas então, o que mais me preocupa da Luísa Sonza é a sexualização precoce. Já pensou? Uma geração inteira de pessoas ouvindo Luísa Sonza, Anitta, ouvindo... Tem umas outras aí também que são as subcelebridades que eu não conheço. Mas já pensou? Eu acho que vai ser o reflexo daqui uns 10 anos. o negócio vai estar pior. Daqui uns 10 anos eu acho que realmente vai ser esse nível aí. Esse nível. Esse nível. E essas músicas funcionam como lavagem cerebral, né? De tanto se eu ouvir você começa a incorporar aquilo na tua vida, no teu dia a dia, né? Exatamente. Pessoal, deixa eu só dar um recado aqui pra vocês. O pessoal tá concordando comigo aqui, é um negócio da repulsa. Pessoal, seguinte, hein? Quem quiser mandar superchat, pode estar mandando superchat normalmente. E lembrando que nós também temos o nosso Pix aí com áudios, beleza? Que é pra você mandar. Tá no comentário fixado. Nós fizemos sexta-feira, deu muito certo. Quem tava aqui acompanhou, viu. Então você vai poder mandar seu áudio de até 30 segundos pra gente. nesse número que tá fixado aí que é o nosso WhatsApp comercial. Beleza? Então você pode mandar superchat aqui ou mandar já, enfim, o número do Pix. A gente tá com 792 pessoas. Pedi pra subir o like aí, pessoal. Sobe o like aí pra gente. Vamos equalizar o negócio. A gente tá só com 475 likes. Bora dar uma equalizada aí. Vamos passar dos 700, beleza? Boa. É isso aí. Bom. Eu tô pegando as fotos aqui. Ela tem 24, né? Vocês falaram. É. Eu tenho a nossa foto também aqui de 24. Estamos encontrando. Gente, a galera... Aí o meu áudio tá melhor. Eu vi nos comentários que eu tava um pouco distante do áudio. É melhor ficar assim. Melhor, né? Assim já tá bom, já. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Enfim, sobre a questão do comportamento, então. Você acha que daqui 10 anos, Bia, vai estar pior? O que vai estar acontecendo? Vai virar normal? Não adianta mais depois brigar por short curto, por roupa mostrando sempre a barriga, menina de 10 anos rebolando até o chão? Eu acho que isso estará pior. Com toda a certeza, eu acho que estará pior. Eu acho que o nosso papel aqui, assim, de certa forma, e principalmente, vamos dizer, de mim como mulher, é tentar ainda salvar, vamos colocar entre aspas, uma ou outra que se interesse pelo conteúdo, que se interesse justamente numa questão de precaução do que pode vir a acontecer com ela nos próximos anos. Mas, mas, eu também preciso ser realista de que o número dessas mulheres é muito baixo. O número das mulheres realmente interessadas não só nesse tipo de conteúdo que a gente está falando, mas justamente em ser melhores mulheres e melhorar seus comportamentos e rever a polarização que a sociedade se encontra. Então, assim, é um número muito baixo ainda. Eu, de certa forma, não vejo esperança por inúmeras questões, não só por uma questão visual de como eu vejo a sociedade, mas até por questões bíblicas mesmo. Então, assim, a gente sabe que a tendência é piorar. É daqui para realmente pior. Então, quem a gente conseguir salvar, né, uma ou outra que se interesse pelo conteúdo seria interessante, mas a gente sabe que daqui é para pior. Vai realmente, talvez, um talvez bem esperançoso, assim, de, assim, verem o comportamento o comportamento ao qual a sociedade se encontra será realmente muito para frente. Assim, eu estimo daqui uns, não sei, uns 20 anos mais as mulheres vendo que, por exemplo, elas não conseguem mais relacionamento, elas não conseguem mais casamento, elas estão cada vez mais sozinhas, solitárias, cada vez mais dependentes de antidepressivos, gatos e, enfim, e chá para dormir. Então, há muito a longo prazo mesmo, talvez, surte efeito lá na frente. Eu não vejo esperança agora, não. Acho que, não vejo mesmo. Mas aí, você é da turma, então, do rumo ao abismo? Rumo ao abismo. Vamos dar as mãos e o abismo, infelizmente, ele nos espera. O abismo a gente vê depois. É, a gente se segura um das mãos aos outros e a gente tenta se manter de pé porque o abismo, ele está por vir, aguardando. Já está acontecendo, né? Sim, sim, já está. É, e essa glamorização da imoralidade sexual, né, costuma preceder toda a queda de sociedades, né, de civilizações, né? Você pega o Império Romano. Isso é engraçado, isso é uma discussão que eu tenho com a Adrides sempre. Ele fala, não, porque na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o homem pegava homem e mulher. Eu falava, então, cadê a Grécia Antiga? Afundou, se extinguiu, né? Exatamente por isso, porque essa imoralidade toda precede, precede a imoralidade enquanto sociedade, né, no geral. Nenhuma sociedade vive assim, né, sendo depravada. A Roma Antiga era um negócio que tinha lei pra caramba. O pessoal não era assim, do jeito que o pessoal pensava. É, e todo mundo pega esse final, né, da civilização, onde realmente houve essa deturpação sexual e tal, e coloca isso como uma, como se todo, todas as décadas, né, de antiguidade, perdão, todos os séculos da antiguidade tivessem vivido dessa forma, né, o que é uma grande mentira. É. Sim. E aí, o pessoal está curioso aí, Pietra, pela sua foto. Pô, jura? Nossa, peraí, nossa, que engraçado, não, porque eu tive umas fases muito loiras, cara. Vai procurando aí, que a gente ainda está. Não, é que tem muita foto, mas eu vou, vou te mandar aqui. Manda aí. Caramba, eu tive umas fases muito loiras, eu estava muito loira, mas é, vou te mandar por anos. Tá. Ó, essa aqui que eu estou te mandando, eu tinha 15 anos. as vezes montou aí. O que mais, gente? Falem, falem. Eu ia falar para a gente, vamos comentar. Que foto é essa, velho? Eu com 15 anos aí. Ai, ai, ai. Então, eu ia falar para a gente comentar sobre o seguinte, bom, a gente está falando sobre exemplos, né, de repente bons exemplos aí para relacionamentos e tudo mais, você tem que falar de um divórcio bilionário, né, bilionário, Tom Brady e Gisele Bündchen. Verdade. E ela já está com outro cara, né? Então, o que mais me chamou atenção foi isso daí. Pô, ela separou do cara e já está com o professor lá da academia. É isso aí. Tem quanto tempo que eles se separaram? Então, não tem nem um mês, na verdade, né, eles estavam separados, assim, mas divórcio, mesmo assim, tem nem um mês. E aí, parece que o pivô do negócio foi o professor da academia. Não, ela já, já tinham tido rumores antes, né, olha a gente fazendo tititi aqui, né, mas lembra, teve um escândalo que estava ele e o Hugh, era o Hugh Grant que estava no avião e aí tinha uma babá que teria tido um caso com ambos, isso faz alguns anos, mas sempre teve umas fofoquinhas, assim, sobre a, sobre a Gisele e o Tom Brady, é que acho que eles não deixavam vazar, né? Então, mas eu não entendi esse negócio dele ter, realmente o caso com a empregada. O cara casou virgem, velho. Quem casou virgem? Ele. O Tom Brady? Com quem? Com a Gisele. Ele já era pai, o filho dele do primeiro, imagina a virgem, ele era pai já do, ele era casado com outra menina. Ah, então foi fake news aí. Foi fake news. O pessoal aí falou assim que o cara astro da NFL era do movimento Eu Escolhi Esperar? Não, não. Aí eu falei, caramba? Ele era casado com outra, tanto que o filho mais velho dele, é o filho mais velho dele. E aí, a ex dele descobriu que estava grávida dele quando ele já estava começando a namorar a Gisele. Só que ele foi casado por anos com essa mulher antes, entendeu? Aí foi trocar ela pela Gisele, Niki, ele estava começando a namorar a Gisele, aparece a ex grávida. E foi isso aí. Entendi. Mas então, vamos pensar nessa questão. O cara estava casado lá, o Tom Brady estava casado, Gisele casada e tal. Até então, um casalzinho perfeito. O que que poderia dar errado ali? O que que faltou no Tom Brady para a Gisele Bündchen, sei lá, não trocar ele por nada? Pô, ele devia ser infiel pra caramba. Ah, eu vi em algum lugar que ele não, ele não dormia com ela, né? Tem isso também. Sério? Não comparecia. Deve ser fofoca? Deve. Mas a gente está aqui para fazer o quê? Fofocar. Vamos terminar fake news, fofoca. O pessoal está me zoando aqui que eu viajei legal, gente. Eu caí na, eu caí na fake news aí, velho. Você caiu na fake news das tias do zap. Vou mandar para o Xandão essa daí para ele resolver. É isso aí. Estou caindo em fake news. Fake news do zap. Fake news do zap das tias. Mas é isso, gente. Bom, já mandei as fotos da Pietra aí. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu não peguei nenhuma atual. Não, não precisa. Tá bom já. Tá bom. O pessoal também é... Tá, vamos lá, que pronto. Desculpa, gente. O que mais? O que mais? Voltamos. Vamos voltar para a revolução sexual. Vamos voltar para a revolução sexual. Casamento é bom? Casamento é bom. Bom para quem? Acho que para ambos, né? Eu acho que o casamento gera mais estabilidade emocional. Segundo estudos, né? Aquele argumento de autoridade. Segundo estudos, o homem vive mais e melhor quando ele é casado. Porque, né? Isso, um casamento presume a estabilidade do lar, né? Que a história da mulher transformar a casa num lar. Então, ele tem mais... O emocional dele fica mais estabilizado. Ele tem mais cuidados também. A mulher normalmente é que se preocupa mais quando o cara se machuca. O cara tem uma dorzinha de ouvido, a mulher começa já a... Como fala? A ficar no clé, clé, clé. Não, tem que ir no médico ver. Se depender do cara, ele fica lá anos com a dorzinha de ouvido e não vê. Então, tem todo esse cuidado em relação à saúde também. Tem a questão da responsabilidade enquanto pai de família, né? Porque um cara que mora num flat, que não tem ninguém para sustentar, ou um cara que mora com a mãe, ele não tem tanto estímulo para que ele seja um homem melhor em nenhum aspecto. Um cara que tem que pagar as contas, que quer prover, né? Que tem aquele instinto masculino de prover uma vida melhor para a família dele, né? Para os seus. Ele quer buscar mais ascensão profissional, intelectual. Ele quer buscar ser mais forte, fazer mais exercício. Ele vai buscar tudo, né? Eu acho que o cara é um estímulo que ele tem e que... E para a mulher também, isso é... Para a mulher também não se fala, né? Acho que o principal é a estabilidade emocional, mas também o fator... Como é que eu posso falar? O fator cuidado, né? Ela também é cuidada por um homem. Estamos falando aqui do macho alfa, né? Não estamos falando do pai de pet, do Philk. Do Vintão. Estamos falando do cara que se predispõe a fazer o papel de homem, da mulher que faz o papel de mulher também, né? Porque tem isso, tem a mulher que não quer fazer o papel da mulher, que ela acha que ela tem que ficar trabalhando o dia inteiro e não tem que olhar para a cara dos filhos dentro do marido e delega tudo para sei lá quem. Então, falando da mulher que faz o papel da mulher de verdade, né? Ela... Para que ela viva melhor e bem e seja uma mulher virtuosa, ela tem que sim cumprir os papéis dela enquanto mulherzinha, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. E isso também faz com que ela desenvolva as virtudes dela de uma forma mais profunda. A mulher solteira também, que está na balada ou que não está... Que não esteja na balada, mas que esteja na casa dela, só preocupada com a carreira dela, ela não tem uma necessidade de buscar um aperfeiçoamento intelectual, físico e etc. Se ela não tem... Não tem para quem doar aquelas melhoras dela, né? Você acha então que... Você olharia com maus olhos um cara que está morando na casa dos pais? Muito. Sei lá, com 35 anos? Ah, nem se fala, né? E você também olharia com maus olhos a mulher que está solteira com 35 anos? Porque assim, a mulher estar solteira com 35 anos tem vários fatores, né? Tem o fator homens não querem compromisso, tem o fator... Cara, tem um monte de coisa. Um relacionamento não depende só da mulher, né? Ela pode ser uma mulher que está procurando um casamento e que não consegue encontrar um cara... Mas ela está procurando desde quando? Ela está procurando desde os 18? Ah, vou te falar uma coisa. Eu conheci uma mulher na igreja, fiquei muito amiga dela depois. Ela se converteu com 31 anos. Ela era do mundo, assim, normal e tal. Conheci ela na bola de neve. E ela, com 31 anos, se converteu. Ela ficou 9 anos solteira, com 40. Ela conheceu o marido dela na igreja também. Se casaram, tem um filho, tem uma família linda, os dois hiper cristãos e tal. E são um exemplo de família hoje para mim. A Tati, aliás, beijo para a Tati. Mas ela demorou e ela foi fiel a Deus e ao que ela estava se predispondo a ser enquanto cristã por 9 anos. Então não foi incompetência dela, com 35 anos, não achar um cara. Ela estava lá pronta há 4 anos. Mas, não sei, Deus tem nessas coisas, né? Deus tem o tempo dele. Mas é que o cara que não está casado com 35, ele é moleque. Não, casado não. Que está morando com os pais. Morando com os pais. Pode morar sozinho também. Sozinho. Pode morar sozinho. Mas porque eu entendo também o lado do cara. Porque não está fácil achar mulher. As mulheres estão muito loucas. Elas estão chatas, estão emizentas. Elas estão, cara, empoderadas. Tem coisa mais chata que mulher empoderada. Mulher que vai sair para jantar e quer ficar provando para o cara que ela é tão economicamente estável quanto ele. Que ela pode ser tão melhor quanto ele. Sabe? Isso aí... Pô, eu não aguento uma amiga como essa. Imagina para um cara ter que ficar aguentando uma mulher assim. Vou até fazer aqui um... Olha, está difícil para todo mundo, viu? Como muito bem colocou a nossa amiga Bia. Fim dos tempos. Está tudo muito zoado, né? A gente está fazendo... Movendo nossos pauzinhos aqui para que talvez os nossos filhos colham algum fruto disso. Mas a tendência é só piorar. Nossa, que legal, né? Vou fazer uma enquete aí, rapaziada, para vocês. Vou falar aqui. Ah, eu tinha 15. Eita, Pietra com 15 anos. Calma aí que eu já leio o superchat, rapaziada. Obrigado aí pelo salve aí. Vamos lá. Pietra com 15 anos, qual que é a próxima? Eu te mandei... Eu te escrevi as idades aí, né? Essa é com 15 anos. Essa é com 23. Ou 23? Está a mesma coisa, velho. 23 anos aí. Cadê a Luísa Sonza agora? Onde é que está seu Deus agora? Acho que eu mandei uma exatamente com 24. Tá. Deixa eu ver. Beleza, essa daí... Eu mandei uma com 30. Nossa, festa bonita, hein? Vestido preto. Era o casamento da Fê, uma amiga minha. Eu mandei duas com 23. Tem essa e tem uma outra minha com 23. E essa aí é com 30. Essa está com 30. Mas aí já estou meio produzida. Estou maquiada demais. Nas outras eu não estou. Essa é com 30. É. Não está... E é isso. E essa daqui você está com 23. A de antes eu estou com 23. As duas de antes eu estou com 23 e tem a de 15. E tem eu hoje aqui. Essa princesa que vos fala. Prontinho. Vamos lá. Quem mandou aqui o superchat foi o... Via Icky. Vla Icky, o nome do cara. Bia, como conheceu a Red e por que terminou o casamento? Concordo plenamente com a sua opinião sobre solteiras manterem outras solteiras, né? Que é aquela frase do Kevin Simmons, inclusive. Conta aí, Bia. Vai, abre o coração. Primeira pergunta foi? Como conheceu a Red e por que terminou o seu casamento? Uma longa história. Vou realmente tentar... Resume aí pra gente. Resumir, tendo em vista que tem demais perguntas. Então respeitei a demais galera. Vamos lá. Como conheci a Redpill? Eu conheci a Redpill justamente no fim do casamento. Foi, como eu disse, um relacionamento de 11 anos. Meu primeiro namorado. Casei com ele. Foram 9 anos de namoro. e dois anos aí de casamento, infelizmente veio o fim, e eu conheci a Redpill justamente no fim do casamento. Acho que foi uns dois meses depois, assim, que eu tava na fase do luto ainda, do término, e eu conheci a Redpill. É interessante, porque, assim, muito se fala de que os homens, eles caem na Redpill porque eles vêm decepcionados, eles vêm tristes, eles vêm aí com algum tipo de dor aí causada pelo feminino. E a minha história foi, tipo, né, inverso. Então, assim, uma mulher veio parar na Redpill também, nesse mundo louco, assim, e também tentando buscar algumas respostas. Quem me apresentou foi um amigo, então, um amigo com o qual nós conversávamos muito sobre, não exatamente o termo Redpill, porque até então ele, como homem, sentia certo receio de me apresentar à comunidade e tudo mais. Mas nós conversávamos sobre assuntos da Red, sem menção da Red, assim, e nós conversávamos realmente sobre muita coisa, assim, e ele via que eu, né, tava ali interdida, e falando sobre a nossa visão, assim, de sociedade, relacionamento, não só sobre isso, mas também até pelo lado profissional, né, a Red, a gente pode olhar com olhos de Redpill, não só o mercado de relacionamentos, mas todo e qualquer vínculo ali de comunhão ali de pessoas, a gente consegue observar com outros olhos também. E aí você começou a gostar da Red, dessa forma indireta mesmo. Isso, conversando com ele, nós falávamos, na verdade, nós falávamos sobre o lado profissional, falávamos sobre trabalho, e a gente entrava em questões de Redpill, mas voltados à área profissional, de trabalho. Entendi. Entendi, e aí depois a gente começou a conversar sobre relacionamento, e aí justamente pegou o fim do meu relacionamento, e aí uma vez, eu lembro que a gente tava conversando, e aí ele utilizou o seguinte termo, ele falou assim, Ah, Bia, porque tem uma diferença entre os homens alfa e os homens beta, aí eu falei assim, homens alfa e os homens beta, me explica de novo o que é isso. Mas assim, o pessoal tá querendo saber aqui, meu, você não contou, não sei se você pode contar, mas aí, o que rolou? Foi traição? Foi porque o cara meteu o pé na sua bunda, você meteu o pé na bunda dele? Não, galera, foi... Como um acordo? Não, foi traição mesmo, e na Redpill eu consegui entender e obter respostas do que havia acontecido que eu não obtive em outros locais. Que eu não obtive, por exemplo, nem na própria psicologia, eu leio muito, estudo muito sobre psicologia, sobre psicanálise, e ali eu não encontrei a resposta, pelo menos não o suficiente que eu queria. Na questão até mesmo da fé, do lado da nossa fé mesmo, pra mim também as respostas de fé não eram o suficiente pra mim. Então, ainda assim, eu tinha uma questão de, ok, eu preciso de algo mais que justifique o que aconteceu. E aí justificou, a Redpill me trouxe as respostas, ela fechou assim o cerco que eu precisava, entendeu o que tinha acontecido. Hoje eu vejo o que aconteceu, ele tava com muitos problemas no trabalho, muitos problemas no trabalho mesmo, e a ponto dele chegar chorando em casa mesmo, por conta das coisas que ele passava no trabalho. E aí eu já estava trabalhando em um local, eu trabalhava de manhã até as três horas da tarde, e aí eu falei assim, eu preciso de um segundo emprego pra ajudá-lo, né. E aí eu fui pra um segundo emprego e eu comecei a trabalhar em dois empregos. O primeiro era das oito da manhã às quinze da tarde, e o outro era das quatro da tarde às meia-noite e meia. Então assim, eu trabalhava com vendas de manhã e o outro, que era das quatro às meia-noite e meia, era uma pizzaria. Então só tinha, o tempo, só tinha uma hora de trajeto pra eu pegar um ônibus, comer alguma coisa, e pro meu segundo emprego, pra eu poder ajudá-lo financeiramente. E aí eu comecei a entender assim, a Red me trouxe umas respostas, porque o que aconteceu? Ele tinha uma funcionária, ele tinha um bom cargo, vamos dizer assim, na empresa, e ele tinha uma funcionária, o que eu respondia pra ele. E nesse período que ele tava passando essas dificuldades, e eu fui buscar o segundo emprego, imagina, o Julius, né, o Julius trabalhando em dois empregos, eu, pra ajudá-lo. E ele começou a desabafar com essa colega de trabalho. E eu assim, vamos dizer, primeiro casamento, inexperiente de relacionamentos, mas eu partia do princípio que eu conseguia auxiliá-lo, ele chegando, desabafando, falando, e orientando ele de certo modo, porém eu não estava na vivência presencial ali do que acontecia. Então não é a mesma coisa ele chegar e desabafar para a esposa do que ele desabafar pra quem, né, está ali no dia a dia. E aí eu permitia com que ele conversasse com ela. Então ele chegava do trabalho, conversava com ela, soube até então sobre trabalho, sobre as coisas, os problemas com que ele passava, e só que nesse período eu estava no segundo emprego. Então assim, na Red Pilling eu consegui entender. Então assim, a inversão de polos, né, ele totalmente desestabilizado emocionalmente, entrou no feminino, eu fui lá pro segundo emprego, entrei no masculino. Então assim, uma alta responsabilidade também emocional de arcar com o segundo emprego, que eu até então não teria noção de como seria. Dei a liberdade, vamos dizer, entre aspas, dele ter um maior contato ali com a funcionária. E no final das contas, essa funcionária, eu descobri que ela estava pra ser demitida da empresa. E aí a utilização dela era se envolver com o chefe, que no caso era o meu então marido, pra tentar segurar o emprego dela. Porque ela é uma menina nova também, ela é um pouco mais nova que eu, acho que uns dois anos mais nova, tinha um filho pequeno. Então assim, foi uma bagunça. Esse é um relato muito importante, gente. A gente nunca trouxe uma mulher aqui que confessou ao vivo que foi traída. Não, eu fui também. Eu nunca tive problema de falar disso. Sério? É que ninguém nunca me perguntou. Pelo sheik árabe lá? Ah, é que eu não gosto de entrar nesse tipo de detalhe, porque... Você vai contar agora. A traição na minha história foi só um detalhe, entendeu? De ter tanta coisa errada que... Mas enfim, mas... É, depois a gente, assim, a gente reflete sobre a situação fora, né? De um modo bem mais racional. Então eu consegui entender. Primeiro a inversão de polos, depois a garota também tentando salvar o emprego dela e se envolvendo com alguém de um alto cargo. Então também teve isso também. Enfim, e aí ocasionou tudo isso. O respeito muito, assim, muito mesmo. Porque a gente é muito, de certa forma, desonesto a gente estar numa situação hoje distante e apontar um culpado, entende? Ah, o culpado foi ele, o culpado foi ela, a culpada fui eu que não... Enfim, que deixei acontecer algumas coisas dessa forma. Mas tudo é com base nas experiências, no que no momento de sobrevivência a gente age por instinto. Ela agiu no momento que ela achou que, do instinto ali, que ela achou que seria necessário para a sobrevivência do emprego dela. Ele, inversão de polos, eu tentando manter a casa financeiramente. Então, assim, foi uma bagunça de forma geral. Mas o respeito muito, então, se porventura, não sei, né? A gente nunca sabe onde vai parar os vídeos da internet. Então, não sei onde vai parar, mas sou extremamente grata. Eu respeito muito, porque realmente, por mais que não se justifique, de fato, não se justificou, foi um longo período de um longo aprendizado que eu obtive na minha vida e tudo voltado, principalmente, à responsabilidade, até a responsabilidade de ter ido buscar um segundo emprego, de batalhar junto com ele, eu aprendi com tudo que ele me ensinou. Com tudo que ele me ensinou, né? Faz quanto tempo que você separou? Faz um ano e alguma coisa. Você ficou 11 anos com ele. Ainda tá recente. É. Faz um ano e alguma coisa. E aí, Pietra, vai contar também? Aproveitar o embalo? É, é um pouco mais simples o meu rolê, porque dura muito pouco, né? Com o pai da minha filha. A história é a seguinte, nós dois trabalhávamos na noite, né? Eu era DJ, produtora musical, e o meu ex-marido era... Ele tinha boate, distribuidora de bebida, ele fazia festas, às vezes, tal, de música eletrônica, tal, festivais e tal. E a gente... O meu sonho era ser mãe e o sonho dele era ser pai. Então, a gente teve algumas conversas e eu falei, olha, o dia que eu virar mãe, eu quero largar a noite. Porque é incongruente a vida de mãe e da noite, tal, bebida, não sei o quê. E ele falou, não, fechado. Só que ele falou pra mim, ó, o seguinte, se você não quiser ser mãe ano que vem... Ele falou, eu tenho pressa em ser pai. Se você não quiser ser mãe ano que vem, a gente já separa agora, porque eu vou ser pai de qualquer jeito. Eu falei, não, tá bom. Então, você tá pronto pra largar a noite? Eu também... Eu tô. Então, eu vou engravidar, a gente resolve encaminhar a nossa vida pra um outro lugar. E aí, eu engravidei. Naturalmente, que você grávida não vai continuar na noite, né? Por vários... Pela questão biológica, mas também pela questão... A gente tinha se comprometido a isso. E ele continuou, ele não quis saber de vender boate, ele não quis saber de sair dos business que ele já tava, que envolviam a vida noturna. E eu passei a minha gravidez praticamente virando noite, esperando ele chegar em casa, 5, 6 da manhã, todos os dias. E isso era um sofrimento muito grande, né? Porque além de eu ter... Eu abri mão da profissão que eu tinha e que... E querendo ou não, quando a gente fala... Quando a pessoa fala, ah, ex-DJ e tal, parece que é uma coisa várzea. E era, tem o lado super recreativo, né? Da profissão DJ e da noite e tal. Só que existe o lado profissional também, né? Eu ganhava dinheiro, ganhava bastante dinheiro na minha profissão. Eu tinha uma vida social muito agitada, eu tinha responsabilidades. Então, eu larguei a minha vida profissional, social e tudo, pra me dedicar a uma família que nunca aconteceu porque ele desistiu... Não dá pra falar na metade do caminho, ele desistiu no começo do caminho, né? Eu engravidei e ele já... Isso te frustra de um certo modo? Ah, total, né? Tipo, era um... A gente tinha feito um acordo, eu fiz tratamento de três meses pra engravidar, né? Não foi uma gravidez no susto. Era um combinado que a gente tinha. E ele não conseguiu sair da noite. Até hoje ele tá na noite, porque hoje a gente é amigo, a gente tá... A gente se dá muito bem hoje, graças a Deus. Mas, então, foi... Eu passei nove meses em profundo sofrimento por toda a mudança de vida, né? Foi um momento... Eu tive depressão gestacional, depressão pós-parto. Foi uma época muito, muito difícil pra mim. Caraca! E nesse meio tempo é inevitável. O cara sai quatro vezes por semana pra trabalhar. Ele trabalhava de fato, mas você tá na noite, você acaba bebendo. Você acaba... Você tem que ser simpático com a mulherada. Só tem piranha na noite, todo mundo sabe disso. Então, é claro, pegava um monte de mensagem, pegava coisa. Mas, assim, eu cheguei num ponto que, assim, pra mim já era indiferente se ele tava, de fato, concretizando a traição ou não. Porque já era tão... Eu sofria tanto de ficar sozinha. Então, ah, então. Daí, rapidamente, voltando. Aí, minha filha nasceu. E quando ela tava com três meses, eu fui trabalhar no governo do estado. Fui trabalhar na época que era o governo Dória. Na época que ainda era Bolsa Dória, né? Então, eu tinha um cargo lá, né? Que eu ganhei através do Felipe Sabará. Que era um amigo meu de longa data. Pelo meu trabalho que eu exercia no terceiro setor. Então, eu saía de casa às sete e meia da manhã, trabalhava igual uma condenada e voltava no fim do dia. E aí, a vida do cara começava à noite. Então, assim, além da gente praticamente não se cruzar, era uma disparidade de valores também que a gente tava vivendo muito grande. Porque eu comecei a atuar muito forte no setor público. Fazendo... A secretaria que eu trabalhava chamava Fundo Social do Estado de São Paulo. Então, eu trabalhava com projetos sociais pra mulheres que tinham sofrido violência. Eu trabalhava em penitenciários, com projetos sociais, com egressos do sistema prisional. Então, eu tinha várias frentes que eu tava. E aí, eu tava em comunidade todos os dias, vendo gente sofrendo, vendo mulheres sofrendo, vendo homens sofrendo. Chegada em casa, eu não tava preocupada se na balada ia ter champanhe ou se ia ter, entendeu? Ia ter bacardia, sei lá. Então, começou a rolar um conflito interno também de valores meus. Falei, poxa, mas tá muito distante o que a gente tá vivendo e os valores. E era uma época que eu não queria, eu não tinha mais ingresso nenhum e sair pra balada, encher a cara e chegar de manhã porque eu tinha um bebê em casa, né? Que era minha filha. E aí, isso se tornou insustentável, né? Então, o que na gravidez já era, assim, já tava muito ruim, depois que ela nasceu, e eu, de fato, aí, mudei a minha vida radicalmente, começou a ficar insustentável. A ponto de falar, meu, é indiferente se ele estiver dormindo com 30 por noite ou não. Porque já tava tudo muito zoado, muito ruim, e deve ter rolado, assim, tipo, a rodo, porque realmente era muita coisa que a gente pegava, né? De mensagem e tal. Mas a história da minha separação foi basicamente essa. Tem isso aí, hein, rapaziada? Tem isso aí. O pessoal tá falando aqui, o que o Shad não faz, ó? O que é o Shad? Ai, meu Deus. O pessoal tá falando aqui, o que o Shad não faz, mas é isso aí, rapaziada, ó. Pra você ver. Olha aí, ó. A Pietra tava lá, do lado do cara, né? Não, alguém tá falando, o Mondogamia é uma utopia. Infelizmente, eu concordo que seja, né? Fora das igrejas, não vou nem falar. Ah, você já aceitou essa, então? Porque essa você não tinha aceitado ainda. Não, eu aceito, mas não concordo. É assim, eu sei que o mundo tá assim. E pra mim, tudo bem ficar solteiro. É isso que as pessoas não entendem. Eu acho engraçado, tá tudo lá assim, ah, você tá solteiro, então por quê? Pô, porque realmente, a monogamia é uma coisa praticamente inexistente. Você vai achar um cara monogâmico, talvez, dentro de uma igreja, um cara que seja ultra-cristão. Fora do cristianismo, eu não acredito em monogamia mesmo. E o cara tem que ser cristão praticante mesmo. Então, não, eu nunca falei que eu não aceitava. Eu falei que eu não quero isso pra minha vida. Eu busco uma relação monogâmica e pretendo encontrar ela. Mas se eu não encontrar, eu fico numa boa assim. Eu lembro que você falou um negócio assim, tipo, você tá generalizando. Sim, porque existem homens cristãos monogâmicos, né? Não, mas existem. Mas é aquilo que eu falei, se você sai daqui na rua, você encontra dez pessoas, nove... Concordo, é a minoria. Homens, mulheres até também. Concordo? Sim, eu concordo, infelizmente. Mas é... E eu vejo... Alguém até comentou alguma coisa aqui. Ah, pra Pietra, então, a culpa de estar solteira é a culpa de Deus. Não, Deus não tem culpa de nada. É tipo... É uma forma muito simplista e meio ignorante, né? De decifrar o que eu tô falando, que foi algo muito mais profundo e muito mais complexo. Eu tô falando de você estabelecer valores que são inegociáveis. E hoje eu tenho valores inegociáveis e só vou abrir mão de estar solteira, que pra mim não é problema nenhum. Eu já te falei mil vezes isso. Eu sou muito mais realizada hoje na minha vida como solteira e cristã. Eu já falei isso pra o rapaziada também. O pessoal fala que eu puxo o seu saco. Mas eu já falei, rapaziada... É só vocês prestarem atenção. Você acha que a Pietra não recebe todo dia uma proposta? É só olhar pra realidade. Do jeito que a galera fala, parece que não tem ninguém querendo nada comigo, né? Mas beleza. Não, e deixa achar também. Não tô preocupada. Mas é uma questão de... E não é também que a Balzaca está escolhendo demais. Não, eu quero uma coisa... Uma coisa ótima. Eu quero um cara que tenha, no mínimo, valores semelhantes aos meus. E que esteja disposto a ter uma relação monogâmica. Se isso não acontecer, tá tudo bem, gente. Eu tô bem. Eu vou sobreviver. Eu tenho minha filha que é maravilhosa, que preenche a minha vida de uma forma sensacional. Eu tenho minha profissão, eu tenho meus amigos. Eu tenho minha vida espiritual. Tá tudo bem. É só isso. É isso aí. Pra... Mais um tópico. A gente estava falando sobre casamento. Então. Beleza. Casamento tem um lado bom. Tem um lado bom, como você comentou. Você comentou também sobre casamento e tal. Legal. Aprendizado. Vida 2. Legal. Só que as pessoas estão se casando cada vez mais tarde. Isso daí... Casamento também. Depois do... Sei lá. A pessoa nunca casou. Não o caso da pessoa que foi lá, casou e não deu certo. A pessoa nunca casou. E aí quer casar quando tá nos 33, 35, 40. Isso daí é uma coisa... Pra mim é uma péssima escolha. Péssima. Pra mim também. É péssima isso daí. E aí uma coisa que a gente vê, por exemplo, até mesmo tem no meio dos chamados influenciadores, né? Essa galera aí que tem um monte de seguidores que falam sobre relacionamento e tal. Por que que tem tanta gente que tá... Que fala sobre relacionamento ou que quer casar e etc. Demonstra a intenção. Mas por que que essas pessoas realmente não casam? Então, não, tá todo mundo focado na carreira, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo viajando, tá todo mundo... Eu acho que tem isso também, né? Eu acho que... Mas tem uma coisa que me irrita muito nos dias atuais, que é aquela frase, não, você é muito novo pra casar. Então, olha, por coincidência, essa semana mesmo eu conheci, por acaso, num evento, uma mãe e uma menina de 19 anos. E essa menina já acabaram de terminar o segundo namoro da vida dela, falando super bem do menino, a mãe elogiando o menino. Mas é a mãe endossando isso, não, mas é muito nova, 19 anos é muito nova, tem que viver, tem que viajar. Cara, tem que viver, tem que viajar. Daqui a pouco a menina tá com 30 e tralala e aí, né, como vocês falam aí, né, já passou tudo e ela vira uma balzaca, né, que vai falar na linguagem de vocês. É, e o que que ela ganhou com isso tudo? Ganhou quilometragem pra caramba e todo mundo tem muita essa mania de glamourizar viagem, né, porque tem que viajar... Viagem virou um sinônimo de status hoje, né, porque, claro, viajar é caro, né, a gente sabe quanto tal dobra ainda, mas virou um sinônimo de status, de independência e de liberdade que pra mim não faz o menor sentido, né. Tipo assim, eu jamais trocaria uma viagem ou uma experiência fora ou um período solteira pra eu poder fazer o que eu quiser, aliás, jamais trocaria um homem, né, cristão, monogâmico, fiel e tal, por um período pra me sentir livre, né, pra me autoafirmar em algum sentido. Então a gente tá vivendo, sim, essa cultura do... tá muito cedo, tem que aproveitar a vida, né, aproveitar onde, né. Então, infelizmente é isso. Eu tenho uma teoria, assim, que é baseado justamente de que, de fato, o casamento, assim, é... ok, pra se formar um casamento ali tem que ter, vamos dizer, tem que ter a lealdade, tem que ter o amor, tem que ter isso e aquilo, mas não podemos tirar ali da listagem, vamos dizer, que desde os tempos antigos, casamento também é um modelo de interesses como relacionamento, de forma geral, é, né, relacionamento, casamento. Seja interesse afetivo, seja interesse sentimental, né, seja interesse carnal ali do prazer, seja interesse da segurança, seja interesse da provisão, seja interesses, né, de forma geral. Então, acredito realmente que hoje está muito bem claro, muito bem nítido pras pessoas a parte do interesse mesmo do relacionamento, né. Os interesses com que você vai conseguir, então, assim, do casamento, né, pode curtir à vontade, agora curte, sai, enfim, zoa o tanto que você quiser, porque lá na frente, quando você estiver cansado e tudo mais, ah, cansei, agora é o caso. Mas casar por quê? Ah, pelo interesse de ter alguém pra cuidar de mim, caso eu fico doente, pelo interesse da segurança, pelo interesse de caso eu quebre financeiramente, alguém me segure, tá entendendo? Então, assim, o casamento, ele tem todas essas vertigens, assim, que de fato tem que ter o sentimento, a lealdade, o amor, tudo mais, o cooperismo, mas não podemos tirar da questão o interesse. Eu acho que fortemente hoje, na mente da galera, é o interesse. Então, assim, a aventura do carnal, do amor ali momentâneo, você pode conseguir com qualquer doido aí na rua, o que as pessoas têm pregado, então, ah, é uma diversão de uma noite, é um carinho que você quer, beleza, qualquer um pode te dar isso aqui. E aí, curte isso daqui, quando você estiver cansado e você precisar dos demais interesses, lá na frente você pega qualquer um ali que vai te prover o que você precisa. Se esquecendo, justamente, de que o amor, o sentimento, tudo mais, ele é uma construção. É uma construção que, sim, se inicia também da parte do interesse, seja o interesse pela atração, porque tudo é interesse, desde você ficar com uma pessoa, você tá interessado no quê? Na aparência dessa pessoa. Nossa, que aparência bonita, quero ficar com ela, quero beijar ela, quero, enfim, ter relações com essa pessoa. Então, tudo tem um interesse. A partir do conjunto de interesses, é construído o restante. Então, é construído a lealdade, é construído o companheirismo, é construído aí o amor e tudo mais a longo prazo. Eu acredito que o que tem feito também a galera pensar em relacionamento, em casamento mais pra frente é isso, porque meio que você pode viver as tuas emoções agora e teus vários amores. Hoje eu amo um, daqui seis meses eu amo outro, daqui um ano eu amo outro, e quando eu cansar e eu precisar dos outros interesses, eu pego qualquer um ali que queira os mesmos interesses que o meu, que esteja meio que desesperado e sempre vai ter, sempre vai ter alguém ali, entende? Então, assim, principalmente na questão da mulher, sempre vai ter um carinha ali, entende? Às vezes eu vejo também os caras falando, ah, mas as mulheres, né, batem na parede e tal, não acham ninguém. Elas não acham, não é que elas não acham ninguém, é que elas não conseguem quem elas querem. A gente já debate bastante sobre isso, porque sempre tem alguém, sempre tem, a mulher pode estar, cara, ela, sei lá, Deus livre o guarda, ela pode estar assim, as duas pernas, seus dois braços, vai ter alguém pra assumir ela, pra dar uma vida pra ela, pra, enfim, sempre vai ter, entende? Aproveitando essa questão do, a gente tava falando sobre, por exemplo, a juventude então, então muita gente quer curtir e depois casar, só depois quer sossegar, só depois quer, você vê isso daí também. Sim, muito. E você acha que também as redes sociais meio que virou uma forma de você obter a atenção das pessoas? E como que um cara ou uma mulher entra num relacionamento e vai ter que abrir mão de ficar se expondo? Se a pessoa já faz isso, naturalmente? Depende do fim da tua exposição, né? Aí, como vocês dizem, a red flag vem quando você vê a forma como a mulher se expõe. Eu nem, eu vejo também aqui gente falando assim, ah, DJ é uma red flag. Cara, enquanto DJ, eu era uma pessoa que eu levava muito a sério o meu relacionamento, eu era uma profissional, ganhava uma baita de uma grana, fiz minha vida, assim, tipo, na época tava tudo bem, entendeu? Eu não tinha promiscuidade na minha vida, eu só trabalhava na noite enquanto DJ, era contratado, era tudo certinho. Mas, e nem na época de DJ, nem antes, eu nunca postei uma foto de biquíni, por exemplo. Pra mim, isso aí não faz sentido nenhum. Que tipo de homem você quer atrair quando você posta uma foto de biquíni? Você acha que a mulher, ela meio que mostra que tipo de mulher ela é também? Total, total. Você vê hoje as minhas redes, quer dizer, hoje eu sou comentarista política, né? Mas assim, eu acabo indo por esse caminho e eu exponho a minha vida pessoal muito pouco. Mas em todas as épocas da minha vida onde eu expus, eu nunca entendi uma mulher postar uma foto da bunda dela, uma foto do decote, uma foto fazendo selfie de biquinho. A foto da bunda com o versículo bíblico. É, tinha um tâmbulo maravilhoso que se chamava Chicas Xavier, né? Que era sempre isso, eram as mulheres tipo de fio dental e aí um versículo bíblico. Um versículo, assim, uma salmos. Um gadata, sei lá, um budista ali embaixo, cara, engraçado. Então, ela posta a foto da raba e... Quer sinalizar a virtude através de uma frase feita que ela pegou ali no livrinho das virtudes, né? Sei lá. É, nunca leu nada, nunca resumiu um texto. É, é. Mas, é... Cara, eu acho isso uma baita de uma red flag, entendeu? Você vê uma mulher que... Assim, no mínimo, se a mulher fica expondo o corpo dela o tempo todo dessa forma, né? Ou de vez em quando. Eu não acho razoável em nenhuma hipótese a mulher ficar postando foto de biquíni, tá? Mas, se isso acontece, existem duas hipóteses. Ou ela é uma baita de uma narcisista, ou ela quer uma baita de uma insegura que quer chamar a atenção dos caras, ou ela é puta. Tipo, nada de bom vem de uma foto de biquíni, entendeu? E isso daí é uma consequência da revolução sexual, né? A mulher ficar se mostrando. Total. Mostrando o corpo. E agora, na rede social ainda, que ela pode mostrar... Exato. E não é pra um, é pra centenas. É, mas... É, exato. Centenas. Centenas de milhares, né? A proporção é muito grande, né? E revendia com isso. Meu Deus. Não tem como... Isso também é uma outra coisa, assim. Tem como frear isso? Tem como brecar um negócio desse? Cara, é, a corda tá esticando cada vez mais, né? Finalmente, falta o que ela falou antes. Fim dos tempos, meu querido. Daqui a pouco, é... Foto de top-less. Aliás, já tem foto de top-less, né? Porque pelo menos, eu acredito... É, já tem. Eles mostram, tipo, de trás, assim, né? Eu falo assim, ó. Pelo menos o pessoal que me segue aqui no canal não aceitaria esse tipo de conduta. Não aceitaria? Não aceitaria. Ah, mano, você quer viver sua vida aí de internet, de influencer, blogueirinha mostrando a bunda, a raba, as tetas? Você vai fazer isso em outro lugar. Comigo, não. Vai fazer isso com os caras lá da rua. Vai arrumar um trouxa que aceite. Eu não vou aceitar. Eu sou super a favor, né? Se a mulher não tá ganhando uma grana boa e se o cara... Se a família não tá precisando dessa grana extra da mulher que tá expondo a vida dela, eu não vejo realmente sentido e não vejo porquê um cara aceitar um troço desse, né? Até porque é chato, né? Normalmente essas mulheres começam a expor a família, o marido, né? Então o cara vai lá, acordou, tá escondendo o dente, ela começa, né? Tipo, pô, tá coisa chata. Vai comer, ela filma o prato. Vira um vício. Isso é um vício. Rede social é um vício. A auto-exposição é um vício também. Porque aí... Você já viu aquele... Perdão. Tem um seriado que se chama Black Mirror, né? No Netflix. E um dos episódios é exatamente isso. Quanto mais você expõe a tua vida, você vai recebendo likes. Só que isso reflete diretamente na forma como você vive no dia a dia. E isso reverbera em dinheiro. E aí você vai ganhando alguns benefícios se você tem muitos likes. Então você vai expondo lá o teu dia a dia. Se o pessoal gostou, der muito like, você ganha até... Acho que em moeda isso, uma coisa assim. Você ganha direito a ir num teatro. Você vai ganhando ascensão social. Fisicamente, não só na rede. É muito interessante. Isso eu não cheguei a ver. Eu cheguei a ver aquele da avaliação da nota. É, mas é esse. É esse. Mas você vai ganhando direitos. Você tem direito a frequentar determinados lugares da cidade. Caso você tenha mais aceitação. Se você tiver a nota X, você pode fazer tal coisa. Se você não tiver, você tem que correr atrás de conseguir. Porque senão você não passa. É, exatamente. E ela não consegue chegar na festa de casamento que ela está indo. Exatamente. E tal. E ela não consegue andar de avião. Ela não consegue mais falar com as pessoas. É, exatamente isso. Ela não consegue mais ajuda da polícia. E assim vai. É, então vira um vício. Interessante. Então, nesse sentido, as redes sociais também estão estragando os relacionamentos. Sem dúvida. Fora a ponte que você faz, tem uma psicóloga que eu gosto muito, que ela chama Stare Farrell. E ela fala que antigamente você separava... Você, quando descobriu uma traição sem as redes sociais, você via indícios da... Você pegava um batom no colarinho do cara, né? Você pegava um fio de cabelo na carteira dele, um comprovante de sei lá o que, né? De um jantar esquisito. E hoje em dia você, quando descobre uma traição, você pega o inbox do Instagram do cara com todo o histórico de amor deles, né? Trocando nudes. Então, a coisa se torna muito mais palpável e muito mais difícil de se perdoar, consequentemente. Porque você vê todo um filme rodando na tua frente da relação paralela que o teu cônjuge teve. Ou seja, é muito mais difícil, né? Do que na época que você pegava só um batonzinho, tinha um índice e você falava, ó... Eu não sou idiota, eu sei que rolou, mas... Aquela história que os olhos não veem, o coração não sente. Talvez tenha sido só uma noite e nada mais. E aí fica mais fácil perdoar também, né? Hoje você tem todas as provas na tua frente e aí isso machuca as pessoas, né? Muito mais difícil de se perdoar. E de seguir uma relação depois de uma dessa. E aí, Bia, você acha também que as redes sociais aí, o Instagram principalmente... Tinder também, né? Estragaram aí os relacionamentos? Sim, acredito muito. Justamente pela exposição, pela facilidade de encontrar novas pessoas. Então, assim, as pessoas já têm facilidade, vamos dizer, de encontrar novas pessoas, né? Seja na faculdade, enfim, na escola ou no trabalho. E aí, as redes sociais aumentam esse número em uma quantidade que é incalculável e você tem acesso a pessoas que você jamais teria acesso no teu círculo ali da rua, entendeu? Do teu trabalho. Então, assim, com o que é um clique. Entrou no Instagram do perfil da pessoa, pesquisou, você manda uma mensagem, manda uma cantada, manda... Enfim, então, assim, é muito mais próximo. Muito mais próximo e muito mais amplo, né? O acesso, né? Você tem, tipo, você tem um cardápio de mulheres e de homens, né? Quando você tá no Instagram. Sim, sim. É um cardápio de variedades e tudo mais. E passa pra você mandar uma mensagem. Ah, e tem outra coisa. Desculpa, interromper rapidinho. Imagina. Antigamente, a gente tinha que ligar pra casa da pessoa. Imagina, um cara pra sair com a mulher, ligava pra casa dela, falava com a mãe, né? Corria o risco do pai atender aquele telefone. Ele falava, deixa eu falar com a Mariazinha aí. Aí tinha que encarar o futuro sogrão, né? Então, era muito mais... Era macheza, mas também denotava mais interesse, mais compromisso, mais hombridade, né? Hoje você manda um foguinho, né? No story da menina, você pegou. Se ela tiver um foguinho, você pegou. Tá pego. É, mandou ali um emoji e já passou o recado. Já passou o recado, basicamente isso. E também, só concordando com o que você havia dito e tudo mais, vocês haviam dito sobre a exposição também que a companheira ou o companheiro faz nas redes sociais. Não é bacana, então, assim, não faz sentido, por exemplo, só a... Concordando também com o que você disse. Cara, não faz sentido. Vai tentar namorar... Você vai namorar uma menina, o Instagram dela é aberto, ela tem, sei lá, foto de biquíni e, tipo, aleatória. Qual o sentido? Aquilo tem um fim. Toda imagem, ela tem uma leitura, né? Tudo tem, realmente, um fim. Qual é o fim da imagem de biquíni? Cara, a gente sabe o que ela quer. O que você ganha por isso, né? O que você quer mostrar pro mundo? É, não... Assim... Ai, desculpa. É, mas basicamente seria isso, assim. Não gosto de me utilizar, assim, nesses termos, mas por conta que acaba vindo também muita mulher no canal e tal, eu acho que é um, assim, um pouco afrontoso, mas necessário de ser dito. Então, assim, o que você quer com isso? Você quer o quê? Você quer outros caros? O quê que... Não faz sentido, entendeu? Quer biscoito, né? Também tem aquela questão, por outro lado, que não necessariamente a menina do Instagram é fechado e que ela tem duas fotos ali dela e do peixe dela, do cachorro, do gato dela, que ela seja uma mulher pra relacionamento e que a outra... Não, que ela seja mais fiel, enfim, mais respeitosa. Não, mas a gente tem bases aí dos filtros que são interessantes e serem utilizados. Então, tu utiliza os filtros ali que você sabe do que talvez seja um comportamento que tende a piorar, que tende a dar sinais do comportamento que ela tem e tu faz ali a listagem de se é uma mulher pra relacionamento, se não é, enfim... É que uma tá esfregando na tua cara, aqui ela veio, né? E a outra tá sendo espeta, você... É, pode ser que ela esteja até fazendo de modo escondido, entende? Sim. Então, assim, nunca dá pra colocar a mão no fogo, não dá. Mas você utiliza os filtros ali da separação, de separar o joio do trigo sempre, entende? E, aproveitando a questão, mulher que mostra a raba no Instagram quer pau? Com certeza. Ou ela quer biscoito só. Às vezes ela quer só... Cara, às vezes pode ser só uma mulher insegura, narcisista, que quer um monte de cara babando nela, entendeu? Tem muito disso também. O cara babando na menina pra poder elevar a autoestima dela. Cara, tem mulher que se alimenta disso. Tem mulher que precisa de um monte de cara babando o ovo em cima dela pra ela sentir alguma coisa de tão vazia que é a vida dela. E aí que entra naquilo que a gente conversou no primeiro episódio do Red Cat, que são as conservadias, né? Conservadia é um termo maravilhoso. As conservadias. Mas a conservadia, eu acho que ela pega. É, pode não pegar também. Mas a conservadia, eu acho que ela é um pouco mais discreta. A conservadia, ela não postaria uma foto de biquíni, entendeu? Ela tenta parecer conservadora. A gente trouxe uma aqui que é conservadora e vende foto. Então, é isso. Tipo, quadrado ou redondo. Ela tá lá no site azul lá do OnlyFans. Ah, acho que a gente falou disso outra vez. E aí, tá lá. E aí, a gente perguntou pra ela assim, mas aí, o que você pensa sobre relacionamento? Não, eu quero um homem masculino, eu quero um cara provedor, eu quero um homem pra formar família. Meu sonho é ser mãe. Sonhar é de graça. Aí eu falei pra ela, você tem uns ideais conservadores? Sim, eu sou conservadora. Não é porque eu vendo foto, enfim, íntima, né? Não é porque eu sou puta que eu sou puta, né? Aí você pergunta pra ela, tá, mas aí, você quer tudo isso, o que você tem a oferecer? Um álbum de fotos, é isso? Ela tem dinheiro. Ah, entendi. Ela falou que ela tem grana e que ela não precisa se preocupar porque os caras estão indo atrás, os caras estão indo atrás, ela não tá passando vergonha não, velho. É, mas eles não querem casar com ela, né? Querem, querem. Os caras querem. Querem. Querem casar e ainda querem participar da festa. Que é que, tipo, ela grave os negócios com ele junto. Então, a gente entra naquela questão de que sempre tem, sempre tem. Toda panela tem uma tampa. Sempre vai ter uma. Mas que doideira isso. E são homens conservadores, bom, claramente não são homens conservadores que querem casar com ela. Mas, temos aí, né? O relativismo moral, né? Mas no Instagram tem muito dessas meninas conservadias, da foto, da... É que esse exemplo é muito hard, né? Assim, é muito extremo, cara. A gente pode voltar pro normal, que é a menina da fotinha, a frase bíblica, a menina que um dia... A gente até viu um vídeo esses dias que a mina postou um TikTok. A menina falou assim, ó, que ela tem duas personalidades e tal. E a música brinca com o negócio do tipo que o cara tá casado, mas ele era do baile funk, tá ligado? E aí, o coração dele fica dividido. E aí, um dia é putaria não, putaria sim. Um dia é putaria não, putaria sim. E a menina postou. Um dia ela era na igreja, um dia no funk. Outro dia na igreja, outro dia no funk. Entendi. Equilíbrio. É isso. Tô negado. Salada e pizza. Tipo isso. E aí, então, esse é um dos aspectos também. Você vê assim, um homem que se diz conservador e tudo mais, mas... O Taylor Simão pega várias conservadoras, segundo ele. Então, mas é, mas é que, de novo, né? Aí não adianta você ser, você se dizer conservadora, né? Você tem que agir como uma conservadora. Se você... Igual, hoje mesmo, eu tava debatendo na Pan com um moleque que se diz um liberal, né? Um cara da direita, teoricamente. Pra mim, liberal da direita, mas enfim, o mundo considera o liberalismo da direita. O cara se diz um liberal, mas defende todas as pautas da esquerda. Ele defende mais Estado, ele defende o desarmamento. Eu falo, ô meu lindo, mas o que adianta você se autoproclamar uma pessoa da direita se você defende todas as pautas da esquerda? Não é um pouco de incongruência? Ah, mas você detém agora a verdade do que é a direita e do que é a esquerda? Falei, eu não, mas o mundo sim. Pra você ser uma pessoa da direita, você não pode defender o que você tá defendendo. É muito simples, né? Existem regras sociais, existe um manual pra você poder se autoproclamar algo. E aí, a questão da conservadora. Você não pode se... Ah, eu sou conservadora porque eu quero ter uma família. Mas se você se comporta igual a uma biscate, você não é uma conservadora. Simples. Não é porque você tá dizendo o que você é, o que você é, né? É, acho que o conservadorismo também vai muito além só do fato de querer ter uma família, né? Assim, ah, eu quero ter uma família e automaticamente sou uma conservadora. Não. Não necessariamente. E eu acho também que as pessoas, a gente precisa começar a bater mais nessa tecla, sabe? Tipo, do assim... A gente tem que bater nessa tecla da... Por exemplo, vamos bater na tecla do tipo, meu... Mulheres, sejam melhores assim e homens também, entendeu? Passar pano pros caras não. Pros homens ser melhor. Melhor no sentido de... Sim, todo mundo. Pô, para de putaria. Para de querer ser esse cara que vai ter, sei lá, 10 mulheres desejando. Você não vai levar nada, cara. Isso é uma vida vazia. Isso é uma vida que não te leva pra frente. Pro cara, entendeu? Tanto faz se você tá trepando com uma quima, depois você vai ter uma outra, entendeu? Tipo, é só mais uma gozada na sua vida. Não vai resolver nada. E pra menina também, entendeu? É só mais uma vez que você vai dar a sua precheca e cada vez mais você vai valer menos. Seu valor vai diminuir. Não adianta... Depois, essa conta realmente, nenhum cara vai assumir. A ideia de que... Ah, então eu preciso namorar, ser um cara provedor, casar, botar um dedo na sua aliança, pagar a festa de casamento, pra uma menina que deu pra 300 caras e nunca pediu nada disso, entendeu? Tipo, nunca namorou com os caras e fazia e acontecia com todos eles. Deu de graça, assim, coisas pra outros. E agora com esse cara, ela quer que esse cara seja o homem tradicional. Não vai desistir. Isso não vai acontecer, velho. Isso não vai acontecer. Cara, mas pode falar... Tem um podcast da Karina Bach e ela leva figuras muito interessantes lá. A Karina Bach é convertida, né? De alguns anos pra cá, ela virou crente. E ela levou a tiazinha lá outro dia. Eu vi esse podcast. Cara, é muito interessante. E a tiazinha... E tem um papo que elas têm lá, um dia muito interessante, né? Elas realmente entendem o erro e o pecado que elas caíram. E as duas concordam que quando elas começaram a expor o próprio corpo, né? Pousar na Playboy e tal. Aquilo foi gerando uma infelicidade, uma angústia, um desespero mesmo emocional nelas muito grande. E elas se sensibilizam muito quando elas falam sobre isso. Ou seja, é uma coisa muito grave quando você cai em si, né? Quando você incorre nesse tipo de extremismo, né? De libertinagem, né? Porque pra mim é um extremismo você posar na capa da Playboy pelada. E as duas... E ambas depois casaram com homens tradicionais e formaram família. Porque aí é o meu lado cristão falando. Eu acredito sim que quando você tem uma conversão verdadeira em Cristo, você entende o que você fez no teu período de ignorância e você se renova, né? E você renasce em Cristo. E é exatamente o que elas fizeram e isso aconteceu na vida delas. A Tiazinha é super bem casada. Tem uma família linda, uma pessoa que vive hoje pra fé dela e tal. E a Karina se separou, infelizmente, mas pelo que eu entendi não foi culpa dela, mas ela de fato conseguiu. Conseguiu, é ótimo, né? Mas elas são famosas, né? É, uma observação... Cara, tem vários fatores, mas eu te dei um outro exemplo. Dos anos 90. Te dei um outro exemplo dessa moça que virou minha amiga depois da Bola de Neve. Ela era uma mulher da balada e tal, a vida louca toda tatuada, não sei o quê. Com 31 anos se converteu, com 40 se casou, tem uma família linda hoje. Tem vários casos. Sim. Tem muitos, muitos. É só uma questão adendo, assim. Que na realidade é... Isso de fato é possível, isso meio que vai acontecendo. Ainda mais que quando a mulher, ela é famosa, ela é bonita, ela tem realmente ali, sempre vai ter homens ali dispostos a, mesmo com todo o passado e tudo mais, agora você encontrou a sua fé, você encontrou o teu local e tudo mais, a tua religião que te deu uma visão que você não tinha antes do que aconteceu na sua vida. Bacana. Sempre vai ter ali alguém que vai entender esse lado, principalmente, da fé e da transformação que a fé colocou ali da visão que essa pessoa tem hoje, que ela não tinha anteriormente. Porém, sempre haverá, ainda assim, os danos, principalmente emocionais, que eles estão sendo carregados. Um exemplo, até utilizando de famosas também, é a própria André Sorak, né, gente? A gente tá vendo aí nos últimos dias com ela, a história é o Fiesta. Então, assim, é anos e anos ali na loucura. Mas é que ela se converteu, se desconverteu. Ela não teve uma conversão genuína, né? Assim, é difícil falar na questão religiosa. Mas ela se arrependeu, né, depois. É, é difícil, assim, falar na questão religiosa. Mas, por exemplo, o cara com o qual ela está também vem do meio ali da igreja e tudo mais. E também na ideia de que, ok, agora ela não pertence mais àquele mundo e não cabe a nós julgar, claro. Porém, ainda assim, tem os danos emocionais, por exemplo. Todos os danos emocionais da vida louca, os danos aí da instabilidade emocional, fora os próprios danos aí da mentais, assim, que ela tem. Eu comparo com essa questão da conversão, mas eu não consigo entender como alguém passa 10, 15 anos numa vida infeliz. Tipo, eu não consigo. É que na hora você não acha que você está infeliz, porque você está preenchendo a tua vida com muito movimento. Você está preenchendo com prazeres, com futilidades. Você está imerso em um outro, é um universo paralelo. Você está vivendo com outras pessoas, né? Quando eu aceitei Jesus, quando eu fui pra igreja e tal, e eu comecei a entender a expressão Ah, essa pessoa é do mundo. Eu vi exatamente como eu vivia. Eu não era uma pessoa promíscua, eu era uma pessoa do mundo. Uma pessoa que é um fruto hoje da nossa sociedade, dos valores sociais nos quais a gente está imerso. Então, o crente tem muito isso, né? Ela diz assim, ah, essa pessoa não, é do mundo. Então, isso resume exatamente, porque você não enxerga. Tem gente, pô, a maioria das pessoas morrem sendo do mundo. A maioria das pessoas, até onde eu sei, não morrem convertidas em Cristo. É um processo e é uma... Eu acho, inclusive, que é bem raro disso acontecer. A verdadeira conversão que eu estou falando, né? Sim, então, eu vejo assim também que, tipo, de repente a pessoa, ela está indo pelo esse caminho da Andressa Furac, sabe? Que é meio que uma conveniência. Então, mas quem que vai falar que isso é conveniente pra ela? Eu não estou dizendo que é o caso dela. Eu acho que, gente, como ela foi e voltou da igreja, dela falou mal da igreja, não sei o quê, eu não consigo enxergar a conversão dela como algo genuíno. O pior não foi que ela falou mal da igreja, que ela saiu da igreja. O pior é que depois ela voltou a se prostituir. Isso, isso aí. Porra. Aí ela voltou pro pecado, no qual ela ocorreu a vida inteira, já sabendo a verdade. Aí isso é um problema dez vezes pior, é. Sim, o que eu... A alusão, assim, que eu quis trazer é justamente na mulher que ela estava ali na vida louca e tudo mais, ela encontrou o caminho ali que ela obtém ali como fé e justificativa de por que ela vai pensar agora de tal modo que ela não pensava anteriormente. E que vai haver, realmente, um homem que vai querer ali apostar todas as fichas nela e investir em uma família e tudo mais. Só que este cara, ele vai colher ali também todos os danos emocionais que ela passou em todos os anos da vida dela, independente se a fé hoje, ela traz uma nova visão pra ela dos atos que ela cometeu e tudo mais. Só que, assim, as pessoas, o vínculo familiar, ele acaba sofrendo, por exemplo, quando detém de uma mulher que passou realmente fortes emoções, por exemplo, como a Andressa. E, assim, é difícil a gente imaginar ou justificar se, de fato, foi genuíno ou não. Não é essa questão, mas, digo assim, o cara lá na frente vai pegar a garota da igreja e fala, não, tudo bem, ela agora é uma outra mulher, só que, assim, toda a carga emocional. Tanto é que o cara não aguentou aí, fez um novo divórcio. Mas aí eu volto pra questão da verdadeira conversão. Porque se a mulher, ou se o homem, verdadeiramente se converte, aceita Jesus, entende a verdade divina, eles não só mudam a visão deles de mundo, eles também têm a cura divina. E a cura também considera, a cura também abrange os danos psicológicos que ela sofreu. Então, ela renasce em Cristo. Quando você renasce em Cristo, é um outro rolê. Você passa a enxergar as coisas diferentes e você é curado em Cristo. Então, essa carga toda psicológica que a gente tá partindo, né, de uma premissa mais humanista, talvez, não existe mais na verdadeira conversão. Mas é que tá, né? Como saber se é uma coisa genuína ou não? Não, mas aí é de cada um também. É, acho que a gente tava falando, vale... Não, sim. Mas eu acho que o cara pode escolher, entendeu? Ele pode escolher. Claro. Gente, todo mundo pode tudo. Se ele quiser pular fora também, ele pode. Total, total. Não, exato. Pra isso existe namoro, pra isso você existe noivado, né? Você conhece a pessoa. Se você vê que ela não tá entregando aquilo que ela se pré-dispôs a entregar quando vocês estavam se conhecendo, tchau. É, tirando aquele cara que tem a chamada síndrome do cavaleiro branco, que é o cara que às vezes a menina tá... Pra resgatar ela do fundo do poço. É, a menina tá lá na zona, no ponteiro de 20 conto, tipo a Bruna Supechinha lá, que era o Vintão. Sim, sim. Que é outra que causa o olhar. É a do Vintão lá. O cara tá lá, ele vai buscar a menina lá e fala, não, vem cá, que eu vou tirar você dessa vida. Tem cara aqui que tem essa síndrome, né? Tem. Tem uma música, assim, né? Tem, né? Tem várias. Então, tirando esse cara, eu não vejo porque que um cara, ele iria se relacionar com uma mulher que estivesse nessa situação. Sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo entender. É, que a gente não tem que entender nada também, né? Aí cada casal que se entenda. Cada louco com a sua loucura. É. Cada louco. E às vezes ele enxerga algo na mulher que a gente não consegue enxergar, né? Às vezes outras questões também predominam. Que, por exemplo, ainda assim, mulheres que mantêm um padrão de beleza considerável, assim, um pouco maior do que as demais na faixa etária delas. Mesmo tendo aí, por exemplo, sei lá, um pouco mais, assim, de idade. Mas, entre as outras ali, ela tem uma beleza. Porque ela, né, tem, querendo ou não, tem dinheiro, tem uma ascensão. Então, é, nossa cidade também chama atenção até mesmo da disputa entre aspas. Que às vezes pode haver na... Chama atenção, mas não segura, né? É, pode haver também entre os homens, assim, ah, mas pelo menos eu tô com essa pessoa que ela é famosa, então, mas como assim, galera? Eu acho que o cara, ele consegue. Isso não faz nenhum casamento prosperar. Então, eu... Não, é a longo prazo, não. Já que a gente tá falando de coisas ideais, entendeu? Eu acho que esse cara, além de... O casamento dele não for pra frente, igual a Petra falou. Eu acho que esse cara também, ele, mano, ele vai ser tão lixo quanto a mulher, nessa questão. Sim. Ele vai ter um negócio, assim, tipo, ele vai estar tão desapegado dessa questão sexual, porque pra ele não faz diferença, entendeu? Porque ele prova... Porque ele quer se provar pra ele mesmo que ele tirou... Não, porque provavelmente ele não teve essa conduta com ele mesmo, de, tipo, peraí, eu vou ser um cara que não vou fazer essas putarias todas, entendeu? Ele não... Como ele não teve com ele, e ele fez e aprontou o Diaba 4, tanto faz ele... A menina não vai ter um passado, entendeu? Tipo, normalmente o cara pode pensar isso. Se o cara... Se a menina aprontou no passado e ele aprontou também, tipo... Eu já entrevistei caras que já falaram sobre isso. Entendeu? Já... Ah, eu casaria com uma mulher... Todo mundo tem passado, né? É, mano, eu já aprontei demais, cara. O que que eu posso ter feito... O que que a mulher pode ter feito que eu não fiz ainda? Entendeu? Nesse sentido. Tem... Tem caras que são assim. Mas a maioria não vai aceitar esse tipo de coisa. E aí que entra um outro ponto pra gente falar sobre as consequências da revolução sexual, que é a questão do sexo casual e tal. Desde a década de 90, as mulheres já casam transando mais que os homens. É mesmo? Em número de parceiros? Em número de parceiros. Desde a década de 90. Então, e isso só aumentou, né? Será, cara? Que doido esse dado. Ô, Peter, confia. Não, eu confio, mas... Mas não, eu digo será... Não, pergunta retórica. Não, então, isso daí foi mesmo. Isso é doido. O... Você acha que é baixa testosterona? Muita soja? Não. É que a mulher, se ela quiser, ela transa todo dia com um cara diferente. Tem um fator de facilidade. Ela faz... Ela faz o... O quê? Ela faz a seleção. Hoje eu quero transar ou não quero transar. Essa é a seleção da mulher. O homem fala a seleção ao contrário. Do tipo, essa eu não quero namorar. Ou essa eu quero namorar. É diferente. Sim, e eu tava conversando com um amigo meu até ontem, por coincidência. E ele tava me falando exatamente isso. Tipo, das meninas ligarem... Uma menina especificamente ligar pra ele. Ah, tô passando aí. Tipo, ligar de madrugada. Tô passando aí pra transar e tal. Chega lá, transa, vai embora. Imagina se um cara liga pra uma mulher. Ah, eu tô passando aí pra transar e vai embora. Então, isso corrobora com o que você tava falando. E pro cara é o máximo isso. Pro cara ser usado, é o máximo. É, ele não vai ficar triste. Não vai? Não, ele só vai ficar triste assim, tipo, porra... Ele... Se ele gostar dessa menina, tipo, pô, mas e aí? Essa menina tá ficando comigo, mas eu nunca vou ser dela. Nunca vai me ver como aquele cara. Quando ela quiser casar... Mas que lixo de valor esse cara, né? Querer uma mulher dessa, se atrair por uma mulher dessa, né? É, normalmente ele pensa assim, tipo, eu tô aqui com essa menina, mas ela nunca vai querer passar dois dias comigo. Ela vai embora porque ela não gosta da minha companhia, ela não gosta da minha conversa. Ela gosta só do entretenimento sexual que eu gero. Então, mas aí olha que lixo de mulher que esse cara tá se atraindo, né? Totalmente, totalmente. E aí, ó, tá desse jeito, assim, então. A mulherada tá indo desse jeito com os caras. Um brother meu aí que comentou, sim. Ele é ched? Bonito, bonito, cara bonito. Mas eu converso muito, eu tenho, eu acabo convivendo com muito homem, o ambiente político é muito masculino, né? Então eu acabo conversando com muitos homens. E, sim. Ele quer casar o seu amigo aí? Ele não fala disso. Então pra ele tá de boa, pô. Tá, tá de boa. Ele não falou reclamando, ele comentou. Comentou só. Mas já vi outros comentando também coisas nesse sentido. É, isso aí, rapaziada. Pra você ver, ó. Quanto um sem nada... Já viu aquele negócio que a gente falou, né? Dos homens virgens? Ter aumentado aí cada vez mais. Foda, né? Sim. E aí, por que você acha que isso acontece? Ah, eu acho que tem... O Monark que falou isso daí, tá viralizando essa porra desse corte aí, velho. Que merda. O pessoal fica me xingando nos comentários. Mas, assim, o Monark falou que parte disso é porque os homens estão fracos. Que eu concordo. Afinal de contas, o que mandou eles nascerem pobres e feios, não é verdade? Excelente. É por aí. Mas o outro lado é que, cara, tá discrepante o mercado sexual, entendeu? Então, como o valor da mulher é muito maior do que o homem quando os dois são jovens, ela vai ter muito mais oportunidade e o homem vai ter muito mais dificuldade. Não tô dizendo que a culpa é das mulheres porque os caras estão virgens. Não é isso. Eu tô dizendo que a mulher tem muito mais facilidade e o homem tem muito mais dificuldade quando eles são jovens. Então, chega um determinado momento que a quantidade feminina de sexo casual é muito grande e a de homens, jovens, é muito menor. Então, você acha que poucos homens estão comendo muita mulher? Com certeza. É, isso é o ligarquia sexual. É o seu amigo aí que tá recebendo mensagem ao ato, o disque foda e acabou, velho. Aí, no final do mês aí, ele comeu 30. Tem gente que tá comendo 5, tem gente que tá comendo 10, tem gente que tá comendo nenhum. É, e desses 30, boa parte delas, elas que ligaram, elas que mandaram mensagem, elas que pagaram os próprios Ubers delas pra ir até a casa do cara sem se importar com nada, entendeu? E saiu de lá e pagou o Uber dela própria pra volta e não tem problema. Se o cara ligar de madrugada, ela vai, sabe? E coisas que justamente os que estão tendo acesso a 5 ou menos jamais terão essa oportunidade. Porque, no mínimo, ela vai falar, tá, então paga o Uber pra mim, me leva pra comer em algum lugar, e que não sei o quê, pra você ter o acesso que eu estou distribuindo ao cara que tem 30 de graça. Mas isso é uma questão da revolução sexual, porque como o sexo hoje é casual, você tem hoje uma vida de solteiro até 35 anos, tanto homens quanto mulheres. Esse cara, quantos anos ele tem, esse seu amigo aí? Trinta e poucos, minha idade. Trinta e poucos, então. Mano, ele não vai casar, velho. Não vai casar nem a pau. Você acha que não? Não vai. Eu dou 5 anos aqui e a gente vai conversar de novo e vai estar solteiro. Não, mas tem outros, vai. Até tem alguns ex-namorados meus que eu converso que, assim, quando a gente conversa eles dão um feedback parecido. Do tipo, não vai casar? Não, do tipo, as mina estão assim. Do tipo, a mina enquadra numa festa, ah, vamos, eu quero ir pra tua casa, vai. Acorda, vaza. Às vezes não quer dormir. Não, beleza. Isso que eu tô dizendo é porque, beleza, esse cara, ele consegue sexo sem precisar casar. Ah, daí ele não vai ter interesse em ter uma família, assim. Exatamente. Ele só vai ter interesse... É, tem interesse cada vez mais. Ele vai ter interesse mais pra frente. Ele vai ter que enjoar dessa vida primeiro. É quando ele enjoar, beleza. É, mas a primeira coisa que a libertinagem sexual faz é destruir a família, né? É o... Eu acho que é o ponto mais destrutivo pra uma sociedade, né? Considerando que a família tradicional é a base da nossa teia social, né? Sim, eu acho que é a... Se não há complementaridade de papéis na família, uma sociedade não se desenvolve, ela não evolui. Sim, eu acho que é a questão que você falou do... Da questão da base da família, tipo, tinha que ser uma base incentivada, inclusive. Sim, sim. E hoje os incentivos é pras pessoas ficarem solteiras. Porque a mulher tem sexo quando ela quer e o cara, ele pode também ter sexo sem se comprometer, entendeu? Então, na verdade, você tem muitas pessoas vivendo no mercado sexual. E por isso que tem gente que domina, como em qualquer lugar. Sempre tem alguém que tem muito mais do que outros que tem uma legião que não tem nada. Capitalismo opressor, sexual, né? Não, o capitalismo... Mas é isso. Sempre tem o desprevilegiado e o privilegiado. O capitalismo não necessariamente faz isso. Que vença o melhor. Mas o... Desse jeito que a gente tá vendo, é uma competição que sempre vai ter gente ganhando, levando mais do que outros. Sim. Se esse cara aqui fosse o cara mais privilegiado, digamos assim, no capitalismo das relações sexuais, ele pelo menos fizesse o quê? Uma experiência de um, dois, três, quatro, cinco. E aí, quando ele encontrasse uma menina só, ele saísse do mercado e ele casasse com ela, tava de boa. Porque aí é menos um concorrente potencial no negócio. Então, o cara forma uma família, sai do mercado. Forma uma família, sai do mercado. É muito engraçado ver isso com o mercado. Forma uma família, sai do mercado. Aí, você vai ter mais pessoas, então, fazendo o quê? Pô, eu posso vivenciar essa troca, mas o meu ideal é encontrar um cara pra formar família. Porque é isso que as pessoas estão fazendo. Só que não estão fazendo isso. Tá todo mundo ficando solteiro e... Porque também não tá fácil pro cara. Não tá fácil pra mulher, não tá fácil pro cara, não tá fácil pra ninguém. Só tem puta e viado. Resumindo. O cara também, ele recebe muita cantada de homem. Isso é verdade. O cara, assim... Então, quando eu critico a militância LGBT, né? Que é uma coisa que eu sou duramente cancelada, sempre que eu falo, as pessoas não entendem que... Isso não significa que você é contra o homossexual. Naquela história, cada um faz o que quer da tua vida e tal. E eu não tenho nada a ver com isso. O problema da militância LGBT é o endosso, o incentivo a pessoas que, na minha opinião, hoje em dia, na maioria, nem são gays. Não sabem o que são de verdade. Não sabem o que são e são incentivados pela cultura da militância LGBT. Daí elas vão nesse... Ah, tem que provar pra ver se gostam ou não. Aí nesse que vai provar... É tipo aquela história. Você precisa provar a heroína pra você saber que é ruim? Você precisa provar, sei lá, alguma coisa absurda pra você saber que você não quer aquilo da tua vida? Não. Mas essa cultura da militância LGBT faz isso com os homens e com as mulheres, né? Então você vai provar... Aí você prova, aí você... E alguma coisa deve ter de bom ali. Senão ninguém fazia. E aí nessas, né... Esse é o macho desconstruído. Esse é o macho desconstruído. Isso é o macho desconstruído. É isso aí. O cara que... Eu vou provar pra ver como que é. Muitos sucoades, né? É, é, é. Esse é o macho desconstruído. Aí o cara daqui a pouco tá usando roupa de mulher, maquiagem. Isso aí. É igual o Vitão. Olha só o Fiuk. Já é ruim o suficiente. Já destruiu a sociedade. Se a sociedade fosse formada por Fiuk, não tinha mais uma testosterona pra formar uma família. Por isso que a gente precisa de milhões de seus é. É isso aí, Joaquim Seixeira. Em relação a Fiuk. É, é isso aí. Preciso. Agora, um último ponto aqui também. Já que a gente vai falar de revolução sexual. Leis. Cara, uma outra coisa também que pega no lado masculino é a questão das leis, né? Você entra num negócio que é o relacionamento, mas, meu, o que tem de lei contra homem? Como que entra naquela questão dos incentivos? Qual que é o incentivo pro cara? Juridicamente falando, o cara tem lei de violência psicológica, violência patrimonial. O cara pode ser afastado da própria casa dele por causa de uma medida protetiva. O cara vai tomar uma lei Maria da Penha, perde o emprego. Privação da convivência com filhos. Se tiver filho, aí fudeu. Porque ele perde o emprego, perde a liberdade depois, porque vai ser preso. É isso aí. Não, esse é um outro motivo pelo qual eu costumo ser bem cancelada, né? Quando eu falo contra a lei Maria da Penha, inclusive, contra as leis que, né, que, que, que privilegiam uma única narrativa, normalmente são mentiras, né, de mulheres que querem simplesmente se vingar de um cara por ele ter traído ou por ela estar com uma raivinha dele qualquer, né, tipo, a mulher quando fica, quando entra na neurose, às vezes, ninguém segura, né, e é muito doido, né, e assim, essas são as leis, são as únicas leis no Brasil onde não há presunção da inocência, ou seja, a mulher chega na delegacia da mulher, ela cria a história que ela quiser, primeiro o cara se ferra e aí ele tem que se matar pra provar que ele é inocente. Normalmente é o contrário, se você chega numa delegacia e fala, ó, fulano tentou me matar? Não, o fulano sai de lá, né, e você tem que provar que ele tentou. Não, as leis contra os homens fazem o exato extremo oposto disso, né, aí a gente volta pro que você tava falando, né, o cara, além de tudo, ele tem que ter medo sim de mulheres, porque a gente vê mulheres destruindo a vida de homens e de famílias inteiras, porque as leis hoje incentivam elas a fazer isso. E aí, Bia? Faz lembrar daquela história da advogada, né, que tá fazendo bastante sucesso no TikTok. Nossa, sinistro, né, loira? É, não sei o nome dela, TikTok nas redes sociais aí do Instagram e tudo mais, dos conselhos que ela dá. Eu tinha visto um mais ou menos isso, assim, orientando, como sempre ela faz, a mulher ali, tirar tudo do cara e tudo mais, aí veio um cara e perguntou da televisão, falou assim, ah, me separei tudo e eu queria ficar com a televisão, aí ela, deixa de ser mesquinhas, quer tirar a televisão da mulher. cara, como assim, velho? Então, assim, isso tá se tornando bastante comum, não só ela, surgiu uma outra advogada também, não me recordo o nome, mas eu trarei em breve. São várias. Tá tendo várias? Tão tendo várias. Então, tá pior do que a vaginada. Tem uma que eu vi que ela, só uma que eu achei que ela meio que deu uma dura na mulher porque a mulher traiu o marido dela e aí ela queria receber pensão e dar... Ah, esse caso eu vi. e aí ela falou assim, olha, você tem 35 anos, você pode trabalhar, você é jovem, você é saudável, você pode arrumar um emprego, entendeu? E, assim, a dica quando é, você arruma um emprego porque você trai o seu marido, você quer que ele te sustente? Ah, que dia pensão do cara. Essa mulher, algumas pessoas já me mandaram, assim, é surreal, né? As dicas de conhecer uma pessoa mal caráter, nunca dá pra entender um troço desse. Então, mas ela tá muito famosa, ela tá muito famosa porque as próprias próprias mulheres, né? Então, estão levando ela à ascensão aí nas redes sociais. Então, sei lá, ela tá muito, muito famosa mesmo. Não só na questão das redes sociais dos vídeos dela, mas em grupos femininos, grupos femininos mesmo. Até comento no meu canal, eu participo do... no maior grupo feminino. Vocês já imaginam qual é das redes sociais? Gina Indelicada? Da Gina, eu tô lá infiltrada. Puta merda, que da hora. Você tá brincando. Participo. E, assim, parece cada absurdo que, assim, é totalmente... Cara, é surreal. É surreal, assim. Isso é um negócio que o feminismo faz também, né? Assim, todas essas pautas, essas militâncias progressistas partem daquela ótica marxista de lutas que, a princípio, era de classes, né? E aí, a história do socialismo dividir pra conquistar. Então, eles fazem crescer, né? Eles fazem surgir esse ódio de mulheres contra homens, homens contra mulheres, pra que a sociedade se divida. Isso negros contra brancos, homossexuais contra héteros, e daí em diante. Mas é muito louco você ver como isso no âmbito feminista se pulverizou de forma tão... Cara, agressiva, né? Hoje, mulheres têm raiva dos caras, né? E isso... Eu vejo muito mais isso de mulheres contra homens, né? Porque acho que também a mulher é mais suscetível em relação à segurança, tá? E quando ela vê um grupo abraçando ela e dando as diretrizes, ela se sente acolhida, né? E aí ela vai... Ela incorpora essa raiva mais fácil do que o homem. Isso foi bem interessante, foi um ponto bem interessante que você tocou, que é justamente isso do grupo qual a mulher está inserida. Porque, por exemplo, a gente falando, assim, de mulher pra mulher, a gente tem um problema, uma dificuldade, qualquer coisa, que é um conselho, a gente vai buscar automaticamente de quem? Automaticamente vai buscar de outra mulher, né? Se não for, por exemplo, nossa mãe, nossa irmã, a gente vai buscar de outra mulher fora do âmbito familiar, vai buscar de uma amiga, da amiga, da amiga, vai buscar de um grupo feminino na internet. Então, assim, é justamente essa questão do que você falou, se polariza ali uma ideia e aí uma mulher passa pra outra e começa a gerar aquele ódio gratuito e começa a gerar aquela ideia de, assim, se aproveite de o máximo de homens que você pode na sua vida, porque eles traem, eles mentem, então, assim, tire tudo dele que você puder e tudo mais, porque é essa a ideia que é vinculada nas redes sociais, essa é a ideia. Aí as meninas, principalmente as meninas mais novas que estão entrando e estão buscando conselhos das mulheres, muitas das vezes, até mais velhas, o conselho é esse, entende? E aí, justamente, essa menina mais nova, o que ela pensa automaticamente? Precisa de um conselho, vou buscar num grupo de mulheres mais velhas. E essas mulheres, muitas das vezes, sozinhas ou solitárias, tudo mais, aconselham ela a seguir justamente esse princípio. Não, tira o máximo que você puder dele, porque homem, trai, homem, mente, todos são iguais, que não sei o que, que não sei o que lá. Você não precisa de homem pra nada. Você não precisa de homem pra nada, não sei o que. Automaticamente, ela olha e fala, ok, essa é a linha correta de seguir na vida, porque tem uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, o qual eu confio ou não, mas tem mais de uma falando o mesmo conselho pra mim. E aí, vai entrando cada vez mais e mais mulheres nessa mesma ideia, nessa mesma polarização, nesse mesmo grupo feminino, enfim. É isso mesmo. E tem um detalhe, né, por exemplo, tem a questão da lei, às vezes a pessoa nem sabe, mas porque viu um videozinho, ah, vou fazer isso, ah, dá pra fazer isso daí, e aí os assuntos tem que se tornar cada vez mais, sabe, cabulosos. Não é mais a mulher querendo ficar com a casa que ela não comprou, que não é dela, só porque, teoricamente, ela não tem pra onde ir, sendo que todo mundo sempre tem pra onde ir, principalmente mulher, todo mundo tem alguém ali se estendendo a mão. Tem o pai, a mãe, tem o tio, o padrinho, alguém, sempre tem algum lugar ali pra pessoa se ajeitar. Sim. E aí eu vou fazer uma confissão aqui, que a galera vai me xingar pra caramba, mas enfim, acho importante contar das experiências pessoais, porque, enfim, vocês vão entender porquê. Eu, uma época, entrei, eu tava numa briga judicial, no início da minha separação do pai da minha filha, a gente tava na, não era sobre alimentos, não tinha a grana envolvida, mas tinha a guarda da minha filha, né, que era muito pequena na época. E aí eu fui orientada, não foi nem pela minha advogada na época, foi por uma, por um cara, inclusive, na época, que lendo as minhas mensagens com o meu ex-marido, falou, não, isso aí configura como ameaça, isso aí, pra mim, era uma conversa agressiva, né, a gente tava numa separação, é, com uma criança pequena, tal, então, às vezes, os ânibus se, né, se afervoravam, e aí essa pessoa lendo as conversas e falou assim, não, isso aqui é lei e tal, isso aqui se você for na delegacia da mulher, e aí eu, assim, eu era completamente leiga na época, eu não tinha noção das coisas que eu sei hoje, eu fui numa delegacia da mulher, mostrei as conversas de WhatsApp, aí a delegada já pegou, já protocolou, já tava emitindo um negócio pra, de distanciamento, tal, do pai da minha filha, e, e aí assim, graças a Deus, me caiu uma ficha de eu retirar essa queixa, antes dela, dela se concretizar, entendeu? Mas se eu quisesse levar adiante, por uma simples briga de WhatsApp, eu teria falado com o cara, a facilidade, facilidade, sem muito questionamento, zero questionamento, basicamente a facilidade de, e as delegadas na hora, né, eu tive essa experiência, elas já te induzem, a, a, elas já tem uma narrativa meio que pronta, e elas, o tipo de pergunta que elas te fazem, já te induz a contar uma história, e, e fazer você acreditar que aquilo lá é um crime, entendeu? É muito doido, assim, rola toda uma, uma questão meio psicológica, assim, tipo assim, você tá meio frágil, sabe, você já viu aquela cena do, do filme, tem um filme muito antigo, do Jim Carrey, que ele é advogado, e aí ele é o maior mentiroso e tal, e o filho dele faz um pedido pra que ele, Ah, pra que ele não minta nunca, não minta e tal, e aí ele chegou, e antes dele, receber esse negócio dele, não pode mentir, né, ele tá com a mulher, e a mulher fala assim, ah, porque eu tô separando, porque eu traí meu marido com um jardineiro, ele me pegou na cama seis vezes, não, na verdade, é porque você foi, é, levado a trair, sabe por quê? porque seu marido só trabalha, seu marido só pensa nele, aí ela fala assim, é isso aí, foi a última vez que seu marido te levou, sei lá, Paris, aí ela, Paris? Não, então, sabe por quê? Porque ele gasta o dinheiro dele, e tal, só com outras coisas, ele não liga pra você, aí ela, ah, eu acho que eu não ligo, aí ele começa a botar um monte de coisa na cabeça dela, sabe o que eu vejo? Eu vejo a menina jovem, eu vejo a menina com filhos, que precisa de dinheiro, e nós vamos pedir, sei lá, 40 milhões de dólares e tal, e ele começa a fazer labagem cerebral na cabeça da mulher, aí ela, é isso, é isso, e tipo, a mulher que traiu o marido, que trabalhava o dia inteiro pra bancar as contas de casa, ela tinha dois filhos, e traiu na cama do quarto do casal, com o jardineiro, essa mulher era a vítima? Ah, pelo amor de Deus, mas meu, perfeito exemplo, é exatamente isso que elas fazem, cara, é perfeito, eu vivi isso na pele, assim, eu senti, eu falei, cara, mas, tipo, ó, é o que eu falei, era uma conversa agressiva, mas assim, há 15 anos, há 20 anos, imagina que é crime, é discussão de marido e mulher, ou de ex-marido e ex-mulher, pô, é, óbvio que não é legal, né, o ideal é que ninguém se xingue, mas uma hora ou outra acaba escapando, a mulher já configura aquilo como uma ameaça, ameaça, porque é feminicídio, porque ele tem ódio de você ser mulher, pô, não, era uma briga de, sabe, uma briga, sim, ele me deu a voz pra mim, é violência psicológica, violência psicológica, ameaça, entendeu, é muito doido o rolê, mano, surreal esse negócio, ó, tem um super chat aqui, o cara falou um negócio aqui, mas nada a ver, ele errou, o Eduardo, o cara que traiu a Pietra foi o Mário Veloso, mas na verdade esse daí, ele só jogou o seu nome no Google, pra achar esse cara, o Mário, não, o Mário foi o primeiro namorado, né, o Mário, eu fiquei com ele na adolescência, um período, e aí a gente se separou, depois a gente voltou, aí eu fiquei uns quatro anos com ele, e, mas eu não me casei com o Mário, a gente ficou noivo, a gente morava junto, a gente foi noivo durante esses quatro anos, fora o período anterior, mas, eu me casei com, com a pessoa que eu namorei depois do Mário, que foi o Mourshed, ó, Mourshed, até o nome, que foi o Mário, que foi o Mário, o Mário é Shed, rapaziada, é verdade, mas é, mas foi o, mas não é surpresa, pra quem sabe, já, enfim, mas o cara, o cara tava falando aqui sobre o, sobre o, o tal do Mário, você foi pesquisar isso no Google, hein, rapaziada, olha só como é que o pessoal é, eu acho muito engraçado, o pessoal fica falando, não, porque a Pietra ficou na roleta, a Pietra ficou rodando, gente, da onde que esse pessoal tira, que eu fiquei rodando, não tem nada no Google sobre isso, é, é, exato, eu namorei, cara, só tive namoros longos, tipo, enfim, enfim, bom, quem quiser mandar mais superchat, manda aí, que a gente vai agora pro último tema, e a gente já lê na sequência, ou então mandar aí o Pix com o áudio, que a gente quer reproduzir áudio hoje também, beleza? Tem áudio nesse quadro, tem, tem um áudiozinho, bacana, no episódio passado, a gente teve uns áudios aí, que foram até confissões, velho, interessante, interessante, mandem seus áudios aí, rapaziada, vamos lá, Pietra, você já falou, que não deixa, não deixa sua filha assistir as princesas da Disney, né? Não, não é que eu não deixo, eu, cara, você quer saber, meu discurso piorou ainda hoje, hoje ela só vê o Superbook, que é um desenho bíblico, e o As Aventuras de Babá, que é um elefantinho super fofo, mega inocente, hoje ela vê pouca coisa, não, mas eu gosto de desenho de princesa da Disney, é que, as princesas são sempre o mesmo desenho, mas ela adora a Aurora, inclusive o aniversário dela foi, das princesas, foi a Aurora, a Branca de Neve, a Cinderela e Ariel, as princesas mais reaças, as mais mulherzinhas, assim, não teve princesa modernete, porque eu não gosto de princesa modernete, Moana, que é a Frozen, a Moana, desconstruidona, entendeu? independentona, ela não precisa de príncipe, ela não quer, ela, a irmã da Frozen, que vira, né, pro príncipe encantado, fala assim, eu nem te conheço, por que eu vou casar com você, tipo, eu sou mais eu, essas aí, minha filha não vê. Entendi, e aí, o que mais você acha que tem que ensinar, para a nova geração, além de não seguir os conselhos das princesas modernetes? É, eu acho que, ó, vou te falar o que eu acho importante ensinar, eu acho que as virtudes das princesas clássicas, são o mais importante de se ensinar para meninas, né, porque você tem aí a feminilidade, o valor da feminilidade, todas elas, é, cuidam do lar, por mais, o que você está rindo aí? A gente tem uma rixa com esse negócio de princesa da Disney, por qual que é a rixa? Porque toda menina acha que é uma princesa, aí você tem que ter, aí você tem que tratar ela que nem uma princesa, ou seja, você vira o gado dela. Não, gente, mas vocês estão vendo as princesas erradas, vocês estão assistindo Frozen e Moana, as princesas que eu falo, pega o desenho da Branca de Neve, pô, ela fica lavando, passando e cozinhando, arrumando a cama de sete caras, tá ligado? E quando ela casa com o príncipe, isso não muda, ela não tem uma diarista, a Bela adormecida, a mesma coisa, todas, a Cinderela, gata borralheira, ela tem todos os atributos de uma dona do lar, de uma dona de casa. É verdade. As princesas raiz, as princesas raiz, é a mulher virtuosa, que sabe cuidar de casa, que vai cuidar do marido, vai cuidar do príncipe, que vai segurar a marimba quando o cara tiver mal, que vai lavar a cueca dele, são essas princesas que eu me refiro. E quando a gente fala da princesa também, existe uma questão da, que as pessoas banalizam, mas que é uma régua moral que você quer estipular. É óbvio que, pô, pelo amor de Deus, infelizmente a gente tá vivendo num mundo contemporâneo, infelizmente, mas a gente quer colocar uma régua moral do que é belo, bom e agradável, inclusive ao olhar. Eu quero que a minha filha se torne uma pessoa, uma menina feminina, que goste de ressaltar os atributos dela enquanto mulher, que goste de ter esse cuidado, que seja uma boa mãe no futuro, que goste de cuidar do marido, que goste de cuidar do lar. É uma régua moral que as princesas estão aí pra difundir, né? Enquanto virtude. Isso aí. E aí, você pretende ter filhos? Pretendo. E aí, você pretende ensinar alguma coisa pra nova geração? Acho que o primordial de tudo é manter o máximo possível, longe das redes sociais. Das redes sociais que eu digo, né? Concordo. Instagram, Facebook, voltar aí a meninada, a realmente aprender a ser criança, né? Acho que tudo que a gente... E também, voltando também, sempre falando uma questão psicológica, né? Principalmente o nosso caráter, a nossa formação, e tudo que nós somos, ou boa parte do que nós somos, provém do que é feito ali na infância, né? Do que é aprendido, do que é cultivado das nossas vivências ali enquanto crianças. Então, principalmente, tirar aí o máximo de distanciamento, né? Afastar das redes sociais. A gente tá vendo as crianças aí no TikTok, né? As criancinhas aí dançando, que as próprias mães estão colocando, tá, galera? Às vezes, não é que a criança pegou o celular e fez a conta, não. Infelizmente, até as próprias mães estão colocando as criancinhas ali, as menininhas, pra fazer as dancinhas ali do tubarão e tudo mais. Com roupinha curta. Nossa, essa dança é do tubarão, velho. Pelo amor de Deus. Então, acho que o que eu consigo pensar, assim, de imediato e que seria bacana, assim, a longo prazo e que talvez seria bacana pra maioria pensar, afastar ao máximo aí possível as crianças das redes sociais. Rede social. Rede social é um problema. Daqui 10 anos eu tá pior. É, rede social, assim, tem que ser muito realmente pra coisas profissionais. Então, pra coisas profissionais, a rede social ali é perfeita. Instagram é perfeito pra questão profissional. adulto, criança, tem que estar sendo supervisionada. Ah, não consigo. Ah, você consegue. Consegue, sim. Dá um jeito que você consegue. Sim. Conversa, orienta, fica de olho, vê se é isso mesmo. Tem toda a programação também de bloquear os sites, né? Assim, não sei ao certo como funciona, mas eu sei que tem como bloquear o acesso a alguns sites ou outros. Tem como bloquear o acesso, mas também dentro da rede social dá pra você colocar o conteúdo, sabe? Tem. É até que idade. Não, nem que você crie até que idade. Você tem toda a razão. Essa história, né? A gente vê muito famílias, pais, né? Eles pegam um iPad, largam na mão da criança. Minha filha tem 4 anos. Se eu deixar um iPad na mão dela, ela já sabe mexer no celular e tal. Cara, então... E é óbvio que pra mim é muito mais fácil se eu largar um iPad nela e for fazer minhas coisas. Sim. O difícil é você ficar lá. Por isso que, cara, de novo, né? Voltamos às virtudes, né? Você não pode ter um filho também pra querer largar e achar que vai meter um iPad lá e o moleque vai ficar... Fica aí vendo o vídeo, rolando o vídeo. Vendo o vídeo que eu tô ocupada. Não, você baixa... Já vi uns vídeos de uma galera fazendo isso. Eu baixei um do TikTok lá do zero. A primeira conta que tu cria, tu desce e já tem essa mulher seminua, 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 seminua. Exatamente. Então basicamente, assim, tu deu ali entretenimento pra criança. Não, fica aí assistindo um vídeo em outro que eu vou, sei lá, fazer outra coisa em casa. Ela tá vendo isso, então. Ela tá vendo a pessoa seminua. Você não repara muito que cada vez mais cedo as meninas... Mães estão vestindo as meninas como miniputas. Ah, então... Então você vê meninas de 3 anos de idade, 2, com bota até o joelho, com micro shorts, com barriga de fora. Eu fiquei abismada. Outro dia fui... Cara, entrei na Zara. Não tinha uma camiseta pra criança, uma blusinha infantil, tô falando de criança de 4, 5, 6 anos, que não fosse com a barriga de fora. Eu falo, gente, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Tipo, que as crianças de 4, 5 anos estão usando barriga de fora. Não, os próprios pais estão fazendo isso. É. É um bom exemplo de como começou isso. Meu Deus do céu. O pai da Melody. Que que é a Melody? Você não sabe quem é a Melody? Caramba. Melody é filha do tal do MC Belinho. Era uma criança também. Ela é MC desde os 11 anos. Eu acho que até menos, se eu se bobear. Eu lembro dela com 11 anos. Porque ela nunca sai dos 14 anos fazendo música de funk. Já tem um tempão que não faz. Só que, tipo assim, Ela... E assim, é a música, é a roupa, é a dança, entendeu? É tudo, né? É, o pai vestia ela. Tinha uma música que ela cantava, aquela tal do tururum, 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 surra de bumbum, uma coisa assim. Não, a gente falando por cima, é... Já é bizarro. É que se você parar pra ver os vídeos, é mais assustador. Então não aconselho você ver. Mas basicamente é, tipo assim, não é de agora não, galera. Já vem desde a época da Melody. É isso, toda a estética pop, ela vai rasteiramente, né? E são os próprios pais. As meninas cada vez mais cedo pintando cabelo de rosa, de azul. Cara, essa história de pintar cabelo é um desespero, assim. Porque ela é muito simbólica, né? Que ela traz toda essa cultura pop e depravada que a gente vive hoje por trás. As mães e os pais, eles não entendem isso. Eles acham que é bobagem, que você é uma baita de uma nóia, que você... Cara, isso aí é... É toda a cultura. Nenhuma... Nenhuma atitude, ela vem sozinha, né? Nenhuma... Nada estético, ele é sozinho. É a média do cabelo, que é com a música, que é com a roupa, que é com a forma que você lida com o mundo, que você enxerga o mundo. Sim, é todo um conjunto. É o conjunto. É todo um conjunto de uma construção, de ideais que... Exato, é a construção, é isso. E uma coisa que a gente tinha, por exemplo, nos anos 90, todo mundo fala assim, ah, tinha o El-Chan. Tinha o El-Chan, tinha... Tinha. Mas já estava errado. Sim, mas você via isso acontecendo, tipo, na televisão. É. Eram as pessoas lá fazendo e você assistia. Não era sua filha fazendo do seu lado ainda filmando, ainda postando na rede social. Já era ruim, né? Porque toda depravação começa de algum lugar. A gente veio caminhando pra isso e naquela época a gente não estava atentado também aos perigos. Tipo assim, da onde aquilo culminaria? Hoje a gente está vendo fruto. Mas, realmente, parecia um pouco mais inofensivo. A gente ainda não tinha... Porque parecia distante. Parecia distante. A gente não tinha ainda uma geração formada por aquela cultura. Hoje a gente tem. E a gente está vendo que a corda sempre estica. Ela vai esticando. Ela nunca retrocede. Ela vai sempre agregando mais depravações na história e cometa de algum lugar. Eu concordo. Sim. É isso aí. Chegamos ao fim. Rapaziada, fala duas coisas pra você, tá bom? Aí na descrição está o nosso canal de cortes, beleza? Clica lá e se inscreve, beleza? Eu já falei que eu vou fazer um sorteio aqui quando a gente bater mil inscritos lá. A gente está quase chegando em 200. Falta bastante ainda. Então, deixa de preguiça. Comparece aí. Fortalece aí pra gente. a gente está produzindo todo esse podcast aqui. Conteúdo top pra vocês. Então aproveita, se inscreve no canal de cortes porque lá já está saindo cortes. Inclusive tem cortes. Hoje saiu o corte do brigadeiro do Gamish. O corte da menina que vem de PEC. Teve lá também. Que vem de PEC. as fotos dela. Da xereca. É aquela lá que você entrevistou. É, isso aí mesmo. Então, está saindo um monte de cortes lá. Então clica lá. Já vai sair o corte do podcast da semana passada com o Thiago Schultz. E os podcasts de hoje também na sequência. Enfim, rapaziada. Se inscreve, beleza? Aproveita pra... Pra quem não deixou o like, deixa o like aí pra fortalecer o nosso trabalho. O podcast de hoje foi nos estúdios MCM. Aproveita pra você que está aí também querendo fazer a sua gravação de curso. Ó, Pietro. Gravar curso, lançamento, fazer... Enfim, podcast, evento empresarial. Beleza? Conta aqui com os estúdios MCM que é aqui próximo da região da Paulista. Tem fácil acesso aqui do lado da CNN. Do lado dos esquerdistas. É. Então você pode entrar em contato com eles aqui. Beleza? No telefone que está passando aí na sua timeline agora aí. Na tela da transmissão. Obrigado, Bia, pela participação. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês que assistiram. Obrigada mesmo, Júnior, Petra. O pessoal te acha na rede social com o Bia Pio, né? Como o Bia Pio mesmo, gente. Ah, é o Bia Pio o nome. De Red Pio. Ela é a musa dos MIG. Dos MIG, então. Dos Red Pio. Muito bom. Dos Red Pio. Então, galera, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube também. Homens, mulheres. Também faço conteúdo, obviamente. Para as meninas, ainda que, né? De uma forma um pouco mais singela, um pouco mais, aí, assim, simplista. Justamente porque, obviamente, a quantidade de mulheres interessadas ainda, assim, é um pouco menor, é dificultosa, mas de uma maneira que não seja agressiva, que não seja uma maneira frontosa, que seja uma maneira de passar, realmente, conhecimento. Então, as mulheres me sigam nas redes sociais, os homens, obviamente, da comunidade continuem me acompanhando, fortalecendo o trabalho. Então, muito obrigada, Júnior, pela oportunidade. Muito obrigada, também, Pietra, de ter gostado com você, conhecido você. O Júnior já acompanhou há um tempo. Então, só tenho que agradecer mesmo. Ah, eu também queria agradecer, mais uma vez, o convite, Júnior. Prazer enorme. Bia, que legal o trabalho que você faz, que você vem fazendo. Tamo junto aí nessa militância, nessa contra-cultural, na militância contra-cultura. E obrigada a todo mundo que me assistiu, aí um beijo pros Redpill, que me chamam de Balzac, M. Sol, Balzac, aí eu acho engraçado pra caramba. Tá prendendo os esteiros. Sempre que o Júnior me convida, a gente sempre troca uma baita ideia, indica o gente, eu acho muito legal essa troca mesmo. E tá tudo bem, vocês continuarem com essa história de Balzac, M. Sol. Não, o pessoal aqui é um negócio de amor e ódio, mas é mais amor. Amor e ódio. Amor e vestidos. É mais amor do que ódio. Já deu pra perceber. E outra coisa, né, eu acredito que depois da live de hoje aqui, você vai pelo menos entender aonde está aí no caso, onde você tá, se você é mais jovem, mais velho, se você tem filho ou não, se você segue a Luísa Sonza ou não. Dá pra você entender muita coisa, o que pode acontecer na sua vida e quais são os perigos aí da revolução sexual, beleza? Esse foi o nosso sentido de hoje, trazer aqui uma opinião. O pessoal vai chamar a gente muito de conservador, reaça e tudo mais. Porque a gente é crítico a essa situação, mas não tem como ser a favor, rapaziada. Não tem como apoiar uma desgraça dessa. Tem que esticar a corda pro lado de cá. E eu acho reacionário um baita de um elogio. Eu sou mesmo. Porque o conservador parte da premissa de que você quer cultivar o que foi construído até agora. Só que, meu, o que tá construído até agora é uma baita de uma depravação. Não, eu quero voltar lá pra trás, sim. Isso é ser reacionário. E tá tudo bem. Eu acho ótimo ser isso. Quando o meu Instagram caiu, eu tava discutindo com o pessoal, por causa de você, inclusive. Tinha um pessoal lá, porque eu comentei um negócio que você falou o bagulho do feudalismo, idade média. Mas é claro que ela tá certa. A idade média era muito melhor que isso aqui, velho. Muito melhor. Cara, isso aí causou polêmica pra caramba. As pessoas até hoje falam. Mas é que teve algum outro podcast que eu consegui escorrer melhor sobre o assunto. Expliquei um pouco do ponto de vista espiritual também e cultural, quais eram os pontos ultrapositivos da idade média. Do feudalismo, na verdade. Mas é um assunto que as pessoas não estão preocupadas em saber a verdade. Elas querem, ah, eu defendo a idade média. Então, eu já tô naquela fase, meu, que assim, tá, 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 deixa, fala, fala, fala. É, tá bom, vai, vai. Entendeu? Aí, qualquer dia, evitado a discussão, né? Eu explico isso melhor. Vou fingir que você tem razão, né? Só pra gente falar de discutir. Mas é isso. Mas isso aí, gente. Um dia a gente ainda volta pra idade média. Se Deus quiser, a gente volta. Se Deus quiser. Pelo menos, não nessa vida, talvez na outra. A gente volta a vivenciar o que foi a idade média porque a idade média foi uma idade muito boa. Foi, a ascensão espiritual maravilhosa. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês. Vejo vocês aí. Lembre-se, hein? Manual Tratamento Capilar Submundo 40 aí na descrição, beleza? Clica aí no link e faça parte aí dessa promoção de Black Friday. 40% de desconto da Manual. Agradeço aí a galera que conversou com a gente e patrocinou esse episódio. Vejo vocês na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.